Ao rubro do Estádio Nacional, adeptos do Sporting e Famalicão, primeiro com Neni e David Carreira. Ceremónia de abertura com os agradecimentos aos dois grandes músicos portugueses, Neni e também o David Carreira, quando vemos já imagens, obviamente também das equipas, no trajeto para o relvado do Estádio Nacional, Ana Teixeira, está uma moldura humana muito interessante, muito interessante, e olhando para aquilo que está lá fora, lá fora, e para o trajeto dos adeptos rumo às bancadas do Jamor, não sei não. Bom, vamos aguardar, está cada vez a entrar mais gente no Jamor. Alexandre, está mesmo, é isso mesmo, o estádio já está bem composto, esta bancada central está cheia, e ainda não pararam de chegar os adeptos do Sporting e do Famalicão, e muitos deles também neutros, aqui sem representar nenhum clube, mas a querer presenciar ou estar presente nesta festa de futebol, nesta taça de Portugal feminina, em que se encontram duas equipas cheias de recheadas de talento e com muita, muita qualidade. Bancadas do Estádio Nacional, com obviamente também a possibilidade quer da Sara Freitas, quer da Maria Ana Oliveira, daqui a pouco também se juntarem à nossa transmissão, quando Fernando Gomes, Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, já está junto a Marcelo Rebelo de Sousa, que agora cumprimenta Francisco Neto, o Selecionador Nacional, a cumprimentar também o Presidente da República, Francisco Neto, que divulgará as escolhas, Presidente da Câmara também de Municipal do Eiras, Exaltino Moraes, cumprimentando não só o Presidente da República, bem como o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, dizia Ana Teixeira, Francisco Neto vai... Será que o Francisco Neto, o grupo está escolhido para o Campeonato da Europa, mas será que o jogo de hoje pode trazer alguma mudança? Se calhar pode, pode ter ali alguma outra dúvida, e o jogo de hoje pode, é para sabermos posteriormente, para lhe perguntar depois, não é? Sim, já tivemos a oportunidade também de falar com o Francisco Neto na parte da manhã, através do Canal 11, na cidade do futebol, mas eu acredito que sim, eu acredito que este jogo tem um grande impacto naquilo que é a convocatória, claro que não são 10 jogadoras, mas claro que uma ou duas que poderão estar presentes neste jogo, e que poderão fazer hoje a diferença na Taça de Portugal, numa final, com esta competitividade, com esta emoção, com este espetáculo e com esta promoção à modalidade, com estes índices de competitividade emocional até, poderão fazer diferença para as escolhas de Francisco Neto. Agora, o bolo, o geral, já deve estar escolhido, como é óbvio, toda a gente já reconhece a capacidade das jogadoras mais utilizadas na seleção nacional, mas eu acredito que estejam duas ou três ali na iminência de ir ou não ir, e esta final pode fazer a diferença. Jovens adeptos de todas as idades, repare o telespectador do Onze, à direita da sua imagem, no ecrã, continua o trajeto dos adeptos, dirigindo-se para as bancadas do Estádio Nacional, nesta tarde de sol, nesta tarde de festa, na qual já abordou também aos microfones do Canal Onze o jogo. o Presidente da República, já tivemos a cerimónia com os dois elementos da música portuguesa, Nanny e também o David Carreira, numa altura em que na tribuna presidencial se aguardam, obviamente, pelos jogadores. Rapidamente, Sara Freitas, Mariana Oliveira, as duas repórteres do Onze que estão mais perto das protagonistas, equipas vão entrar no relevado. Nem mais, Alexandre, e levantam-se as bancadas do Jamor, em euforia para receber as equipas finalistas desta 19ª edição da Taça do Portugal, feminina, Pamalicão, estreante nestas andanças, entra em campo ao lado da equipa do Sporting, que vem à procura do terceiro, título da terceira Taça de Portugal. Sporting que venceu este troféu já por duas vezes em 2017 e 2018, diante do Sporting de Braga. Tem aqui pela primeira vez como adversário numa final a equipa Pamalicense, equipas que chegam a seguir à equipa de arbitragem, que vem na frente as árbitras que vão estar a dirigir esta partida de todas as decisões, para também, naturalmente, felicidade dos adeptos, e que bom é ver esta bancada central do Jamor, repleta de gente, bandeiras ao alto, verde e branco, azul e branco, é a festa, mais uma festa, mais uma final no Estádio Nacional, depois da final da Liga 3, depois da final da Taça de Portugal, masculina, é agora a vez das meninas entrarem em campo. Tal e qual, e para a semana, temos a final do Campeonato de Portugal. Já vamos daqui a pouco à Sara Freitas, mas para já, a portuguesa no Estádio Nacional, o hino, antes da final, 19ª edição, Taça de Portugal, Sporting e Famalicano Nova. A laatste e Fantasia que compartilha os assuntos do Jornal. Que maravilha, que espetáculo, que emoção, Sporting e Famalicão na final da Taça de Portugal. Tão bonito, espetacular, Sara Freitas agora, porque há pouco estivemos com a Mariana Oliveira. Sara Freitas, que bonito o ambiente, que espetáculo. Sem dúvida, Alexandre, é sempre muito arrepiante, muito emocionante ouvir a portuguesa e desta vez, nesta final da Taça de Portugal, que menina, não foi diferente. Pedimos que os adeptos comparecessem em peso aqui no Jamor. Eles responderam em força, vão agitando com cada vez mais raça. É essa raça que é precisa para uma final da Prova Rainha. Os cascóis, os adeptos, verde e branco de um lado, azul e branco do outro. Mas também, como tivemos a oportunidade de ir vendo, os dois clubes juntos vão estar a torcer para um grande espetáculo de futebol feminino. É a Prova Rainha aqui no Jamor. O Famalicão procura fazer história, aliás, já a faz, está pela primeira vez numa final da Taça de Portugal e do lado do Sporting, como já temos vindo a dizer, procuram erguer. Pela terceira vez o troféu da Taça de Portugal. Fotografia da Praxe com as jogadoras do Sporting e Famalicão registrando o momento para a posteridade, registrando o momento inesquecível. É a primeira vez que o Famalicão está no Jamor para uma final de Taça de Portugal. Nem a equipa, obviamente, masculina o tinha conseguido. Consegue agora à equipa feminina do Famalicão essa presença na final. Já o Sporting ergueu por duas vezes este troféu, volta a estar presente na final da Taça, bem como a equipa masculina também já várias vezes aqui esteve e várias vezes conseguiu o troféu de vencer esta Taça de Portugal. Aqui nas imagens, as últimas indicações também das jogadoras mais experientes na equipa do Famalicão. O Famalicão que terá na baliza Aline Lima, não terá a Ruto Costa. O Sporting tem Ana Borges no banco de suplentes. Essas são as duas notas fundamentais. Contemos aqui o cumprimento bonito entre o Charles Barcelos, treinador à esquerda na imagem, treinador da equipa do Famalicão e Mariana Cabral. Mariana Cabral, obviamente, a treinadora do Sporting. Sim, isto é uma final muito importante para ambos os clubes, obviamente. Isto é o culminar de uma época inteira. São dois clubes que o Sporting já venceu a Supertaça. O Famalicão não venceu nenhuma competição, mas tem aqui uma oportunidade de ouro também para poder carimbar essa excelente época que fez com a vencer da Taça de Portugal. Portanto, é um momento muito especial. O Famalicão nunca esteve presente. O Sporting já passou várias vezes por este tipo de experiências. As jogadoras do Sporting, em geral, são as jogadoras mais habituadas a este contexto, mas o Famalicão tem muitas jogadoras que também já representaram seleções nacionais e que estão mais do que habituadas a grandes palcos. E, portanto, tem tudo, todos os ingredientes. Parabéns a todos os espectadores nas bancadas. Estão a compor aqui o Jamor de uma forma inacreditável. Parabéns a todos. Tem tudo para ser um grande espetáculo. Imagem aérea, drone no Estádio Nacional. É uma imagem fantástica. Aqui está Ana Luísa Afonso, Associação de Futebol do Porto, 31 anos, natural de Mafamude, auxiliada por Cátia Tavares e Cristiana Costa. Quarta árbitra, Sara Alves. VAR, Rui Oliveira. A VAR, Vasco Santos e Catarina Campos. Árbitra jovem, presente também aqui como elemento da equipa de arbitragem, Sara Pinheiro. Rola a bola, começa o jogo. Sai a equipa do Sporting, que joga com Dóris Bassites, Carolina Beckert, Bruno Lourenço e Joana Marchão, Fátima Pinto, Andréa Jacinto, Vera Cid, Mariana Rosa, Brenda Pérez, Xandra Davidson e Diana Silva. Do lado do Fumalicão, Aline Lima. Temos também a Sara, a Sara Monteiro do lado direito, a Vânia Duarte do lado esquerdo, Mariana Azevedo e Laís Araújo na zona central da defesa. A Regina, a Fernanda Tipa e a Pátio Lanos, a Raquel Fernandes, a Daniela e a Ana Capeta. As escolhas das equipas técnicas. A bola rola. E agora, Ana, continua a entrar... Público, continua a entrar adeptos nas bancadas do Jamor. Há muita gente que até dá um passo mais acelerado, não em corrida, mas quase para entrar no Jamor. É um espetáculo, a resposta do público, é um espetáculo, vamos ver se o recorde é batido. Estou muito, muito confiante, isto não para, não para de chegar. Mas atenção agora ao relevado, um Sporting no habitual 3-4-3, a Xandra e a Mariana Rosa a garantirem a largura do jogo e, portanto, a Brenda e a Vera Cid a jogarem à frente da Fátima Pinto e da Adreia Jacinto no corredor central. E, portanto, largura para a Mariana e a Xandra do lado do Sporting, corredor central para a Fátima Andréia, um bocadinho mais à frente, Brenda e Vera Cid. Instantes iniciais da partida no Estádio Nacional, no Estádio do Jamor. Primeiros dois minutos com o Sporting e o Famalicão. O Sporting que eliminou, a União Desportiva Polvoeira, o Condeixa, o Valadares Gaia, o Marítimo e o Sporting Clube de Braga aí a duas mãos frente a um Famalicão que deixou para trás o Varzim, o Lusitano e Dolorosa, o Gil Vicente, o Racing Power Football Club e o Amora também aí, claro, em dois jogos com duas vitórias na equipa do Famalicão frente ao Amora. O Sporting ganhou um jogo e perdeu outro com o Sporting de Braga. Nessa meia-final foi mais difícil a equipa leonina, mas também defrontou a equipa detentora do troféu. Bola para o Famalicão. Porta Carolina Beckert, bola para fora, lançamento para a equipa do Famalicão. E está a Carolina, esta na imagem é a Joana Marchão. Lançamento à esquerda para a equipa Famalicense e para Vânia Duarte. Instantes iniciais do encontro no Estádio Nacional. Sporting a jogar com o seu equipamento, equipamentos de trompe. Famalicão todo de azul, equipa minhota que traz muitos adeptos também ao Jamor. Dividida ali, bola a sobrar para a Diana, aquela que tem mais minutos na equipa do Sporting. Não é, no entanto, esteve em 29 jogos, não. A Brenda, em toda a época, é que tem mais minutos. A Diana foi a única que esteve em 29 dos 32 jogos que o Sporting fez na temporada. Ainda é muito cedo a Ana Teixeira, primeiros 3 minutos. Não dá ainda para ver o encaixe ou já queres detectar algo em termos estáticos? Não, o Famalicão aqui é tentar pressionar alto. Tem uma jogadora que tem uma capacidade pressionante que é a Ana Capeta que já ganhou ali duas bolas, pressiona muito rápido, é muito forte, é muito perspicaz nessa pressão. Está aqui a tentar condicionar logo na primeira fase de construção do Sporting. Ou seja, o Famalicão não está a baixar as linhas, está a querer pressionar alto. Claro que há momentos para tudo e agora aqui com as linhas juntas mas com muito espaço nas costas da linha defensiva e a querer arriscar aqui um bocadinho na profundidade da Diana Silva que tem muita velocidade e desequilibra muito nesses momentos. Sai a equipa do Sporting vamos às nossas repórteres Mariana Oliveira olhando para as bancadas do Jamor que fotografia consegue estirar uma vez que estamos todos com os olhos no jogo? É uma fotografia cada vez mais composta a bancada do Topo Norte já vai recebendo mais adeptos já vai estando também mais cheia adeptos na sua maioria do Sporting e a bancada central como também já temos oportunidade e tivemos oportunidade de ver também bem repleta de gente para assistir a esta final numa altura em que como dizia há pouco a Ana Teixeira é o famalicão quem pressiona mais. Bala na área da equipa do Sporting com Ana Capeta finalização de Ana Capeta perigo no ataque Estava a fazer bonito aqui Alexandre Ana Capeta cruzamento de Raquel Fernandes e Ana Capeta a criar aqui a primeira oportunidade para a equipa famalicense mas como estamos vindo a dizer a ser muito impressionante e muito interventiva a ex-jogadora do Sporting. Sara Freitas atrás da baliza do Sporting junto a Doris Bassites mais perto a Sara dos ataques da equipa famalicense do outro lado a Maria Ana Oliveira mais perto de Aline mais perto da baliza do famalicão acompanhando também de mais perto o ataque da equipa do Sporting instantes iniciais com os primeiros 5 minutos aqui no Jamor nesta edição número 19 da Taça de Portugal. E é realmente inacreditável Alexandre eu que estou mais próximo da entrada principal por onde entram passo a redundância os adeptos os adeptos não param mesmo de chegar o recorde que estava estabelecido em 14.221 pessoas e eu não sei se realmente não será abatido na tarde de hoje. vamos ver continua calmamente a entrar o público para as bancadas do Jamor tem sido um dia espetacular ao longo de todo o dia começou amanhã cedo na festa do futebol feminino na cidade do futebol juntamos de facto 800 jovens sub-13 e sub-15 65 equipas de escolas e clubes foi uma festa espetacular transmitimos tudo no 11 ataque ao Famalicão tenta fazer a cobertura Joana Marchão e é mesmo feita a cobertura por Joana julgo que não há qualquer falta e há portanto bola para a equipa do Sporting e para Doris Macites interessante a maneira como o Famalicão vai pressionar agora vamos ver a Daniela Silva está a fechar a Brenda Peres e aí está ela também a caminho da Brenda para fechar dentro deixando completamente sozinha a Mariana Rosa na largura e depois as outras três médias a fechar individualmente as outras três médias do Sporting e portanto Regina a pegar na Fátima a Tipa a pegar na Jacinto e a Pátia a pegar na Vera e o Sporting aqui a tentar claramente descobrir a jogadora livre a jogadora livre é a Mariana Rosa como tínhamos agora exatamente detetado e portanto a tentar sair a tentar sair desta pressão imensa que o Famalicão montou atenção à teia que o Famalicão montou aqui para fechar as quatro médias que o Sporting tem lado tático com a leitura de Ana Teixeira a posse para Carolina Beckert e entromete-se Ana Capeta ela já chegou no Sporting e evita que a bola saia para lá da linha final e portanto acaba por ganhar o Sporting um lançamento lateral e não ponta pé de baliza mantendo a pressão alta a equipa do Famalicão aqui está Ana Capeta e o esforço de uma jogadora de fibra de pelo na venta tivemos a oportunidade de falar ali com ela um pouquinho antes do aquecimento quando ela pisou o relevado juntamente com a equipa do Famalicão e ela reconheceu de facto o grande desejo de voltar a jogar a final da taça está a acontecer neste momento para ela e para todas as jogadoras do Famalicão e esta maneira que o Famalicão veio abordar o jogo está a condicionar um bocadinho o Sporting mas atenção porque o Sporting também é muito muito forte no explorar da profundidade o Famalicão está a dar esse espaço nas costas para o Sporting explorar ainda não saiu mas pode sair e portanto o Sporting tem muitas armas para atacar a profundidade para sair da pressão e quando sai dessa pressão lançar rápido nas costas da linha defensiva adversária e portanto é um Sporting que também está confortável com este tipo de jogo ainda não saiu é verdade mas não deixam de ser muito fortes nesse tipo de momentos as finais as finais últimas finais que temos seguido no 11 tem sido com muito equilíbrio e com prolongamentos ainda ontem tive a oportunidade de ver o jogo numérico do nosso Germano Almeida e de facto achei muito curioso que 75% das finais tem recurso a prolongamento não deixa de ser muito interessante muito curioso sim sobretudo porque há muita competitividade e as finais ganham é o que se costuma dizer não se jogam a verdade é que até ao momento as duas equipas estão a querer jogar o Famalicão também aqui com uma clara estratégia o Sporting a jogar a tentar ser claro para ganhar espaços muito bem organizado bem posicionado e portanto a demonstrar aqui também muita qualidade apesar das finais não serem sempre fáceis de se disputar a jogar bem bola para a equipa do Famalicão tem-se jogado mais dentro do make-up do Sporting é sinal que o Famalicão tem tido mais bola o Famalicão tem tido mais bola nestes 10 minutos iniciais ataca a equipa de Jorge Barcelos o cruzamento tirado de grande área e a bola para lá da linha final vai ser pontapé de canto para o Famalicão Sara valeu o corte de Bruna Lourenço estava atenta à jogadora do Sporting a negar o golo ao Famalicão tem sido extremamente a criar várias oportunidades de perigo aqui no encontro numa altura então em que sim caminha Vânia Duarte para bater esse pontapé de canto que pode ser também perigoso aqui no jogo temos canto lá à direita muita gente na área Alaís Araújo a Tipa a Fernanda Tipa que é a melhor marcadora da equipa em toda a temporada cabeceamento vai para fora cabeceamento de Regina Pereira a capitã do Famalicão a cabecear por cima a responder ao pontapé de canto batido por Vânia Duarte mais uma vez a criar perigo à equipa de Jorge Marcelos Regina Pereira Ana Teixeira que é detentora do troféu ela era jogadora do Sporting de Braga Ana Teles também que está no banco do Sporting temos esse lado curioso equipas que estavam no Sporting de Braga há muitas jogadoras aqui experientes que já passaram por este palco e que já sentiram também a emoção que é representar os seus clubes numa final da Taça de Portugal e portanto são jogadoras que também percebem muito bem este tipo de jogo este tipo de contexto e a Regina salta para um estitular também muito por isso pela experiência pela maneira como defende pela maneira como ocupa os espaços pela qualidade que tem sem bola acredito que seja muito por isso porque se fosse com a bola no pé se fosse no desequilíbrio poderia sair mais ou cair mais para a Gabi Moraes e portanto muita qualidade na Regina muita experiência e também a segurança que o Fumalicão tem quando ela está em campo minuto 11 no estádio nacional transmite o canal 11 a final da Taça de Portugal lançamento à esquerda para a equipa do Fumalicão a Ana Capeta não passa a corte Carolina Beckert Sporting tenta ter um pouquinho de bola com o Sandra Davidson Bruna Bruna Lourenço para a Joana Marchão agora sim vem o Sporting para a frente Joana Marchão a passar na primeira adversária e não consegue passar na segunda tenta recuperar Fátima Pinto em luta com a Patti a juíza a mandar seguir atacava Sandra Davidson cobertura e o corte muito bem Mariana Acevedo a não deixar Sandra Davidson prosseguir Sandra que é de facto uma jogadora em destaque também nesta temporada pelos 15 golos que tem em termos de época mas é a melhor marcadora do Sporting na Taça 4 golos a Sandra a Sandra evoluiu muito no contexto do Sporting evoluiu muito no modelo do Sporting e o Sporting cada vez mais sabe utilizar as potencialidades da Sandra há falta a juíza Ana Afonso acaba por considerar falta de Mariana Rosa não é? falta favorável ao Famalicão reposição para a equipa do Famalicão e para Aline Lima hoje não há Ruto Costa como dissemos estamos dentro do primeiro quarto de hora nesta tarde de sol no Jamor os adeptos continuam o trajeto temos visibilidade o telespectador pode ver nesta imagem por trás da guarda-rigos do Famalicão em fundo os adeptos a passarem porque continuam a entrar adeptos no Jamor a imagem é capitã do Sporting Fátima Pinto será em princípio uma das jogadoras a incluir no lote de Francisco Neto segunda-feira a convocatória para o campeonato da Europa Joana Marchão tenta fechar Raquel Fernandes a ex-jogadora do Sporting agora está no Famalicão à direita vem Mariana Rosa tenta passar por e consegue e consegue passar pela Vani Brenda a Espanhola a meter já na esquerda para Vera Cid atenção pode sair o cruzamento André Jacinto há falta Ana Afonso a considerar falta sobre André Jacinto falta favorável à equipa do Sporting com o Sporting agora a aproximar-se da área do Famalicão depois de 8, 9 minutos iniciais com o Famalicão mais dentro do meio-campo adversário para se esperar quase um quarto de hora de jogo Alexandre para que os adeptos do Sporting vissem a equipa aproximar-se da baliza adversária aqui com um grande momento de duas jovens jogadoras da formação unida Vera Cid e Mariana Rosa em destaque neste ataque do Sporting volta para a limbra favorável a equipa do Sporting à esquerda na área a goleadora Diana Silva 22 golos na temporada estava a ser fixada pela nossa realização atenção ao cruzamento do Joana Marchão diretamente para fora é pontapé de baliza para o Famalicão e as jovens jogadoras que durante a manhã estiveram na festa do futebol feminino aqui no Jamor muitas delas estão aqui e tentam fazer a onda aqui no Estádio Nacional estão muito bem dispostas tem sido um dia cheio um dia para mais tarde recordar vai bater então o pontapé de baliza a equipa do Famalicão com Aline deixou para a central a Leisa Ruj corta o Sporting bola para fora Joana Marchão antecipar-se coopera a equipa a leonina ainda com o Fátima Pete mais atrás Carolina Beckert para Mariana Rosa outra vez para Carolina Beckert Sporting a trocar a bola a fechar o primeiro quarto de hora ambiente de festa no Estádio Nacional espetacular o ambiente ataque ao Sporting a Vera Cid vai pela esquerda e o corte da equipa do Famalicão bola fora lançamento para a equipa a leonina o Sporting já conseguiu criar alguns passos aparecer nos passos e agora neste momento a Vera Cid é conseguiu aparecer no corredor depois da defesa daquele lado do Sporting ser atraída aliás do Famalicão ser atraída para Xandra a Vera aparecer nas costas da Xandra e receber a bola com algum espaço e portanto o Sporting já a conseguir arranjar os seus passos para atacar depois de alguns 15 minutos com alguma dificuldade em sair do seu meio-campo defensivo Fátima Pinto a juíza Ana Afonso a considerar falta favorável à equipa do Sporting Raquel Fernandes a fazer falta este é o lance a juíza estava muito perto e considera falta sobre a capitã do Sporting livre que vai ser batido com Alina Lima orientando dando ali algumas indicações para a entrada da grande área onde faz traça à linha a equipa do Famalicão Joana Marchão está preparada para bater o livre está Bruno Lourenço uma das centrais da equipa Alina Lima tentativa na bola parada atacar a baliza do Famalicão Mariana Acevedo ali atenta também a Diana atenção ao cruzamento tirado grande área e vai para as mãos de... há falta na linha limite da pequena área Alina Lima acaba por sofrer falta sofreu um choque de Bruno Lourenço que tentava aparecer antecipando-se à defesa do Famalicão tentava receber a bola alta para cabecear para o fundo das redes ora as duas jogadoras fizeram-se ao lance com Alina sair ilusionada aqui vemos o cruzamento de Joana Marchão e depois acaba a Bruna por chocar à margem das leis com a guarda-redes e Alina acaba por ficar magoada aproveitam as equipas técnicas para passar algumas indicações às jogadoras Mariana Cabral estamos a vê-la aqui fala com Bruno Lourenço Sandra Davidson na imagem aqui está a treinadora leonina ela ganhou duas taças de Portugal épocas 10-11 e 11-12 como jogadora aqui no Jamor e este é Jorge Barcelos primeira época ex-treinador do Havaí treinou nos Estados Unidos também pela moldura humana no Estádio Nacional com a guarda-redes felizmente recuperada não é? Alina Lima está recuperada tribuna de honra do Estádio Nacional é uma boa saída também da guarda-redes do Flamalicão ali muito corajosa a sair à pequena área a evitar o copseamento sozinho de Bruno Lourenço o Sporting que também desequilibra muitas das vezes em bolas paradas e é a guarda-redes guarda-redes que não é tão experiência que não foi tão utilizada este ano pelo Flamalicão a dar uma boa resposta nesta saída de Corazão Alina para bater tenta chegar à frente a equipa do Flamalicão o Sporting dá a ideia de já ter equilibrado o jogo depois do melhor arranque o melhor início do Flamalicão bola para a Diana Silva vai para a área marcação em cima de Vânia ainda a Diana vai tentar passar já passou vai para a linha final vai tirar o cruzamento a bola aprensada na jogadora do Flamalicão está na área a queda de Xandra com a equipa de arbitragem a mandar seguir Xandra cai na pequena área e a juíza a mandar seguir temos vídeo-árbitro para eventuais dúvidas temos vídeo-árbitro também não houve Alexandre nenhuma reclamação por parte das jogadoras do Sporting portanto aparentemente lance-lhe vamos ver aqui a Diana ganha bem mais importante é o jogo jogado Ana Teixeira a Diana ganha bem o corredor faz o cruzamento a bola ainda é prensada e dá-me-se e dá-me-a ideia que esteve bem a equipa de arbitragem sim não é um lance muito relevante aqui há um bom lance individual da Diana Silva no corredor e há também uma boa recuperação do Vânia Duarte que acaba por conseguir recuperar essa distância que a Diana tinha ganho sobre ela e evitar um cruzamento mais perigoso Bola para a equipa do Sporting Marona Lourenço Pode dar à esquerda para Joana Marchão Empurra para Vera Cid Pede no meio André Jacinto Com o Fernanda Tipa a cair em cima Recupera a equipa do Famalicão Pede a Ana Capeta, não se movimenta Foi o passo curto com o Raquel Fernandes Corte de Joana Marchão, bola na zona central Fátima Pinto para o Domingo, na direita abriu Vem a equipa Leonina Com Mariana Rosa Praticamente em 4-4-2 A equipa do Famalicão a defender Porque a Dani junta-se à linha média Junta-se à Regina, à Tipa e à Pati E fazem ali uma linha À frente da linha defensiva Formam ali um 4-4-2 Com a Capeta e a Raquel Fernandes na frente Isto para controlar também a largura que o Sporting tem Mas atenção que no meio campo Brenda Pérez praticamente não toca na bola Muito condicionada individualmente por Regina Pérez Não temos falado na Brenda Não, não está muito condicionada É completamente Propositado, não é? Toda a gente reconhece a qualidade da Brenda E portanto o Famalicão a retirar Uma das melhores O espaço A uma das melhores jogadoras do Sporting Bola para a equipa do Sporting Recebe André Jacinto de Bruno Lourenço Bruno Lourenço do atraso para Dori Spacic Equipa do Sporting Que Utilizou, como dissemos, 36 jogadoras em toda a época O Famalicão utilizou 31 menos 5 Ataca a equipa de Mariana Cabral A equipa do Sporting com Fátima Pinto Bom trabalho de fato e o público gosta Brenda Brenda Pérez com a marcação ali de Regina Ainda aprende a variar para Xandra E o corte impecável Por parte de Sara Monteiro Vai o Famalicão Aperta Brenda Pérez com o Patilanos Bola para o ataque do Famalicão Mas Dori Spacic Vai lá na linha limite da grande área Com o pé direito Bola para o Famalicão de novo Faz o passo bem chegado pela equipa Fama License Pode ser o cruzamento para a área É interceptado? Não Acaba por não ser interceptado É pontapé de baliza para a equipa 22 minutos da primeira parte Ainda com 0 a 0 Nesta final edição número 19 Da Taça de Portugal A primeira final de Taça foi Em 2003-2004 O 1º de Dezembro goleou O Morteuense por 6 a 0 E a primeira final no Jamor Foi na época 9 a 10 2009-2010 O 1º de Dezembro ganhou também 6 a 0 Mas ao Boa Vista Foi a primeira vez que a Taça se chegou no Jamor 2009-2010 Bola para o Sporting Xandra vai em velocidade Cobertura Da Layser hoje Ainda a Xandra Deixou Era para a Vera Seed O corte da equipa do Famalicão A bola bate na jogadora do Sporting Vai mesmo para fora É portanto lançamento para o Famalicão O Sporting aqui é aproveitar um momento Muito específico da linha defensiva do Famalicão Foi um movimento de apoio da Diana Que atrai a Mariana Azevedo E que retira uma das centrais do Famalicão Da linha defensiva E rapidamente a bola A entrar nas costas Exatamente nesse momento E obriga a central do lado contrário A ir marcar a extremo E portanto É um movimento que o Sporting pode utilizar Para tentar atacar a profundidade E para tentar Desequilibrar a defensiva do Famalicão Mário Eduardo a meter No meio-campo da equipa do Sporting Não temos chegado à área Não temos chegado à baliza O jogo muito equilibrado As equipas Que se defrontaram Na fase de apuramento de campeão Com vitórias floresteiras O Famalicão ganhou em Alcochete O Sporting ganhou em casa do Famalicão Equilíbrio Nessa Nessa vertente Jogos em Janeiro e em Abril Ganhou cada Equipa um jogo Xander Davidson André Jacinto Xander Davidson Ataca a equipa do Sporting Diana Silva tenta desmarcar-se O passo vai para lá Grande corte Excelente Maria Nascimento A não deixar a bola chegar A Diana Silva O corte da equipa do Famalicão Recupera a formação do Sporting Com o André Jacinto Ainda André Deixou o curtinho Para Vera Pode abrir na esquerda Sai a equipa do Sporting O cruzamento de Xander Mariana Rosa está na área Mas o corte é de Mariana Azevedo E vai ser canto Para a equipa do Sporting Mariana Azevedo tem estado De facto muito ativa Na defesa do Famalicão A importunar a vida A Xander Davidson Sempre que a canadiana Procura o ataque do lado esquerdo Dizem o ataque do lado esquerdo Agosteiro pontapé de canto Aqui temos o incentivar Das jogadoras A preocupação Das jogadoras Para com a bola E para com as adversárias É momento de bola parada No estádio nacional No estádio do Jamor Na final da taça O canto batido O cabeceamento Vai para fora Oportunidade Para a equipa do Sporting Mariana Oliveira Chegou mais alto Fátima Pinto Conseguiu chegar à bola Mas o cabeceamento Não levava a melhor direção A bola a sair Para a linha de fundo Temos então Pontapé de baliza Quando vemos em repetição O pontapé de canto E a chegada à área De Fátima Pinto Ana Teixeira foi a Fátima Quem foi lá Tentar o cabeceamento Sim, estava Fátima Estava Bruna E até estava Xander Davidson Exatamente no mesmo metro quadrado Mas foi Fátima Pinto Que se anticipou A Aline Lima Que tem ali uma saída em falso E que acaba por abrir a baliza Para o cabeceamento da Fátima A Fátima não conseguiu Cabecear com direção Caso contrário O Sporting Poderia ter criado aqui Uma situação de gol Adeptos do Sporting Reclamarem aqui Com a demora Na reposição da bola E jogo Segue a partida Minuto 26 A festa está bonita 0-0 No Jamor Bola para a equipa Do Famalicão O passo metido À direita Pode sair o cruzamento Está na área Ana Capeta A pedir a bola Corto de André Jocid Era Cid Ficou sem a bola Porque Regina Acaba por ganhar Aí está a capitã Da equipa Do Famalicão Regina Pereira Bola atrás Para Fernanda Tipa Diana Ganhou a Diana Silva Solta para Xandra Lá vai Xandra Em velocidade Para a área Diana aproxima-se Grande corte Terá sido Sara Monteiro A atirar para lá Foi a Mariana Foi a Mariana Azevedo Grande corte É um grande corte Sobretudo pela distância Que ela tinha Em relação à Xandra Da bola Estava muito mais longe Do que a Xandra E conseguiu atacar o espaço Recuperar os metros Que tinha perdido Pelo movimento anterior E conseguiu chegar À bola primeiro Do que a avançada Do Sport Vimos ali num plano Mais fechado Trazido pela nossa realização E um grande abraço Ao Juan Figueroa Este plano fechado Do capseamento Da capitã Fátima Pinto No ataque à bola Na oportunidade anterior Vamos ter De novo bola parada Vamos ter Ponta Pé de Cante Outra vez Fátima Pinto Diana E vai controlar O Famalicão Não Insistindo ao Sporting Parece falta atacante É Falta atacante Do Sporting Mas é outra vez A Fátima Pinto Quem tenta criar Desequilíbrio Na bola parada Ofensiva Muito bem Muito bem A responder Às bolas paradas Do Sporting A aparecer muito bem No espaço Consegue antecipar-se Normalmente E depois aqui Há alguma hesitação É falta clara De Carolina Becker Que apareceu Sobre Ana Capeta E aqui Ana Capeta Também muito inteligente A proteger a bola Para ganhar Um pontapé de baliza E a sofrer falta Com esse gesto técnico Aqui vemos Nada mas Obviamente Vai ver Ana Afonso Vai ver Lance Foi tudo muito rápido Ana Confesso que não Não me percebi Mas claro Está aqui Ah Capseamento De Fátima Pinto Para a sua lida De Fânia Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser aqui Assinalado Penalti Para o Sporting Depende da interpretação Da Da juíza Mas Vamos ver O que é que vai decidir Ana Afonso O capseamento De Fátima Pinto O braço De Vânia Ana O braço está aberto Pois Sim Parece Parece que pode ser penalti Vamos ver Vamos ver a decisão Pode Eu acho que vai ser Penalti É um lance Video-árbitro Nós não Nós não conseguimos lá chegar E a Vânia vê cartão amarelo Sim É um lance Que acaba por ser Ingrato para a Vânia Que tenta saltar a bola Mas a verdade é que o braço Está longe do corpo Portanto O impede que o capseamento Vai em direção à baliza Dentro da grande área É falta É grande penalidade É Depois de ver Com toda a calma Com toda a repetição Com toda a A lentidão De uma repetição Dá para ver E nós dissemos Que depois de ver E depois de ver Que poderia ser penalti À vista desarmada A bola corrida Até porque para a juíza No campo Foi alertada sim Pelo video-árbitro Penalti Joana Marchão Joana Marchão Para bater o penalti No Jamor Na baliza Aline Lima Edição 19 Da Taça de Portugal Aí vai Joana Bateu o pé esquerdo Marca Chama agora o Sporting Joana 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 Marchão Fez a rede Balançar E o Sporting Marcar Mariana Oliveira Vejo as bancadas Remato forte Por pouco Aline não toca na bola Ana Teixeira Aline adivinha o lance Mas depois o remato Sai com muita força Sai muito bem colocado Ali do lado esquerdo E Aline acaba até por saltar Por cima da bola Muito bem matido Por Joana Marchão Principalmente na intensidade Depois na bola E o Sporting Na frente do marcador Joana Marchão A fazer de penalti O nono golo Na temporada Igual a Brenda Pérez Em termos de golos Xandra tem 15 Diana Silva Tem 22 E Joana Marchão É de facto a jogadora Muitas vezes Da bola parada Muitas vezes nos livres Sabemos como é perigosa E muitas vezes também Na grande finalidade Bateu marcou O Sporting Está na frente Nesta final Da Taça de Portugal Numa altura em que Alexandre Estamos à passagem Da meia hora de jogo E ainda continuam a chegar Adeptos ao Jamor Continuando Os adeptos a chegar Está uma belíssima Moldura Humana Num estádio nacional Que leva quase 40 mil pessoas Em termos das cadeirinhas Brancas Que compõem Este magnífico recinto Este mítico recinto Do futebol português Bola para Dóris Bacic À direita Dificuldade para Carolina Beckert Chegar Mas chegou Pesa o passe Marina Rosa Outra vez Carolina Beckert Andréa Jacinto O Famalicão Entrou melhor no jogo Mas a partir dos 10 minutos Ana O Sporting equilibrou Claramente a partida Mas os primeiros 10 Foram do Famalicão Sobretudo porque o Famalicão Condicionou muito bem As médias do Sporting Entretanto elas também Vão ajustando Aquilo que é o posicionamento Aliás a Brenda está muito perto Está a jogar muito perto Da Diana Silva Saiu ali daquele 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 sítio Onde costuma estar Que era mais Uma zona mais perto Da Mariana Rosa Está agora mais perto Do corredor central Mais perto da Diana Onde tem arranjado Também mais espaço Para se mexer O próprio Famalicão Também vai pressionando muito E aquela pressão Que elas fazem Muito constante Quando a bola está Nas centrais do Sporting Também muitas vezes Causa Disposicionamento E o Sporting A aproveitar muito bem Esse espaço Deixado pelo Famalicão Volta pé De canto Favorável A equipa do Sporting Minuto 33 O canto batido A bola na área Atenção ao cabeceamento Foi para fora Mas o corte De Ana Capeta A ponta de lança E avançada Da equipa do Famalicão É ela quem Atira a bola Para lá da linha final Portanto é outro canto Do outro lado Agora do lado direito Do ataque do Sporting Aqui está Ana Capeta Repara aqui A dar aquele toquezinho De cabeça Aí jogadora do Sporting Uma goleadora Ana Capeta Melhor marcadora Do Famalicão Na taça Nove Dos 41 golos Na taça Do Famalicão Foram dela E novamente Joana Bersão Para bater este pontapé De canto Joana para bater Diana Silva A goleadora Do Sporting Na época Apenas dois golos Na taça Canto batido Atenção Com Aline A segurar Aline Lima Guarda-rede do seu Famalicão Já meteu para fora Da grande área A equipa Famalicense Tem ainda muito tempo Para Obviamente inverter Este resultado Esta tendência Que dá vantagem A equipa leonina Sim o Sporting Eu diria até Está na melhor fase Do jogo Já está a conseguir Condicionar o Famalicão E pressionar o Famalicão Na sua primeira fase De construção Está a conseguir Tapar os espaços Também para o Famalicão Atacar E portanto Consegue controlar Melhor a posse de bola Aqui a Doris Bacic A segurar Sem dificuldade E portanto É um Sporting Que já está mais confortável No jogo Não foi só Após o gol marcado Também um pouco antes De isso 15 minutos antes De isso O Sporting Que tinha começado A equilibrar A nível De posse de bola A nível De Ter a própria proximidade Com a baliza Das adversários E portanto O jogo está mais equilibrado O Famalicão Mantém esta pressão alta E está a tentar também Ganhar a bola Mais perto da baliza A adversária Para ter que percorrer Menos metros Para fazer a bola Posso de bola Para a equipa do Sporting André Jacinto Deixou o curtinho Para Marina Rosa Esta é Bruno Alonso Sporting A trocar a bola Treinadores Na linha limite Na sua área De jurisdição Estão quase dentro Do relevado Mas estão na zona Que lhe é Imposta Estão a cumprir Só que Não conseguem Ficar cá atrás Portanto As jogadoras Que estão no banco E alguns Ou grande parte Dos elementos Da equipa técnica Estão sentados no banco Mas os treinadores principais Falo de Mariana Cabral E também de Jorge Marcelo Estão claramente Lá na frente Quase a entrar Dentro do relevado Ataque ao Sporting O remate De Mariana Rosa Não sai bem Bem, enfim Sai em jeito A dificuldade Alguma dificuldade Para a Aline segurar O remate vinha de facto Enrolado E a Aline ali Na expectativa De perceber qual seria De facto a direção Da bola Mas a segurar Com confiança Segue jogo Estamos no estádio Nacional No Jamor Nesta edição 19 da final Da Taça De Portugal Recordo que o Sporting Clube Braga É o detentor Do troféu Ganhou na última final 3-1 ao Sporting Clube Braga Em Aveiro Com Ana Teles E Regina Pereira Na equipa Bracarese Jogaram essa final A última final A Ana Teles Que está no banco Agora do Sporting E a Regina Que está no 11 Do Famalicão Jogaram pelo Sporting De Braga E esta final Tem também Um cariz solidário Não é? Convém recordar A receita a reverter Para A Corações com Coroa Os bilhetes a 1 euro Aqui no Jamor Bola para a Xandra À esquerda Ataque ao Sporting Vai em velocidade Veracido Equipa Leonina Mete na área Apenas a Xandra Agora A Diana está fora Joana Marchão A cruzar Xandra aparece bem Não consegue Chegar a bola É Ana Era boa bola Do Sporting esta Muito bem jogado Pelo Sporting Antes A Xandra aparece agora Para finalizar Mas foi ela Que iniciou a jogada Ela é que fez a abertura Para haver assido No corredor do lado esquerdo E depois acelerou Para ser mais uma Como jogadora Para finalizar Dentro da grande área Muito bem jogado Pela Xandra Depois de ter recuperado A bola no corredor central Descernimento Velocidade E muita qualidade A avançada do Sporting Estamos com 37 minutos Mantém-se um zero Favorável A equipa do Sporting Vai valendo o golo De grande finalidade Marcado por Joana Marchão Um futebol feminino Riquíssimo esta temporada Supertaça ganha Pelo Sporting Taça da Liga Ganha pelo Sporting de Braga Campeonato ganha Pelo Benfica E agora a Taça de Portugal Vamos ver Três vencedores diferentes Nas três competições anteriores Vamos ver como será agora Se o Sporting Junta o segundo troféu Se será o Fumalicão Também O novo vencedor De competição Em Portugal No futebol feminino Bola para Bruna Lourença Esta é Fátima Pinto Recebe a capitã E aí Já se repararmos Seriam quatro troféus Ganhos por quatro clubes diferentes Olha, olha, olha A equipa do Fumalicão Atenção Ana Capeta A bola sobra para a Raquel Ele vai ao remate Incrível 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 como a Raquel Ex-jogadora do Sporting E uma finalizadora Sara Freitas Não apanha bem na bola Vamos ver aqui o lance A repedição Ela rouba Dá para Ana Capeta Primeiro remate Vai contra a jogadora do Sporting E depois A Raquel Pega mal na bola Sara Nem quis acreditar Alexandre Tanto Raquel Fernandes Como Ana Capeta Quando vêem a bola A sair Ao lado do poste Direito da baliza De Doris Bacic Levam as mãos À cabeça Nem queriam acreditar No desvio Que a bola acabou por tomar Nem elas Nem os adeptos Do Fumalicão Vimos agora Aqui na imagem do Onze Eles não queriam acreditar Nesta perdida Jorge Barcelos Treinador Da equipa do Fumalicão Aqui está a Raquel Obviamente Ela era a primeira A querer pegar bem na bola Isso é indiscutível Ela Se fosse Se fosse a vontade dela A ter totalmente Força na decisão Ah Isso era garantido Ela tinha metido Tinha apanhado bem na bola Mas é assim o futebol É assim o desporto Ataca a equipa do Sporting Bem combinado Xandra Xandra Davidson Vai fazer Passa atrasado O Sporting Trocar a bola No meio campo Bola para Bruno Alonense Esta é a Fátima Pinto Abre na esquerda Para a Xandra Aí está a Xandra A cair Sempre na esquerda O cruzamento tira a Piana De primeira Com o corte da equipa do Fumalicão A Diana Silva A goleadora A aparecer ali na área Com o passo de Xandra O espaço está completamente Nos corredores laterais Completamente para o Sporting Está completamente nos corredores laterais Já conseguiram perceber isso Estão a potenciar isso De uma maneira Muito, muito forte Principalmente o corredor esquerdo Do Fumalicão Sai rápido A formação Foi uma licença Mas controlo por parte Do Sporting Não conseguiu Através da Daniela Ali na zona central E a bola De novo para a equipa Do Sporting Minuto 40 5 minutos para o intervalo Passo de Brenda Pérez Para Xandra Cá está Cá está de novo Xandra A aparecer na esquerda Pode dar para a Diana Nas costas tem a Vera Já passou-se Xandra Vai chutar Chutou contra o corpo Para o adversário Insiste indo ao Sporting A Diana Silva Cruzamento atrasado Vera Cid Faz a finta O corte da jogadora Do Fumalicão Ana Afonso A juíza manda jogar Joana Marchão Vai ganhar a linha Vai entrar na área Já ganhou Vai tirar o cruzamento Para o corte Da equipa do Fumalicão Insiste ainda Mariana Rosa Vai ganhar esta bola Com a Ana Capeta Muito bem Mariana E a bola para Carolina Beckert Vai em Sporting A Ana Teixeira Porque entrou pela esquerda Não deu Não conseguiu Recuprou a bola Vem à direita E está De novo com posse Os últimos 15 minutos Muito muito fortes Principalmente de Vera Cid E aí está ela Mais uma vez A receber a bola entre a linha Está a dar uma dinâmica Naquele lado Naquele corredor esquerdo Do Sporting Muito forte Está a desequilibrar Está a posicionar-se bem Para receber entre a linha Está a receber bem A passar bem A decidir bem Excelentes 15 minutos Estes últimos de Vera Cid Ela que foi Não diremos surpresa Mas é É surpresa É surpresa No lugar de Joana Martins É surpresa A Joana Era esperada Como titular Mas foi aqui Uma opção De Mariana Cabral E portanto é uma jogadora Que já tem jogado Mas não tanto como a Joana Daí Apelidarmos então Foi uma surpresa No uso do Sporting Mas que está a resultar Bola para a equipa Do Fomalicão Atenção Com perigo Pati Patilanos Mete na direita Curzamento vai sair De novo Patilanos Cobertura Da jogadora do Sporting O cruzamento tirado Contra o corpo Da adversária Ana Capeta De cabeça A bola vai para lá Da linha final Não conseguiu fazer A rotação A Ana Para poder capsear É pontapé de baliza Para a equipa Do Sporting Vamos ver aqui o lance O cruzamento E aparece a Ana Capeta Nas costas Tem a Carolina Beckert Mas ela não consegue Fazer a rotação Vamos recuperar aqui O penalti E o golo Da equipa do Sporting Joana Marchão Pé esquerdo Bola colocada Mas Aline quase defendia E Mariana Cabral A festejar E Jorge Barcelos A incentivar É normal Normal Jorge Barcelos O treinador de 55 anos Aqui comemoração Da equipa do Sporting Na altura do gol A passagem da meia hora Ataca a equipa leonina Com Andréa Jacinto Jogadora muito cobiçada Com muito mercado A época ainda não terminou Só termina após este jogo A nível de clube Pois vai continuar na seleção E Andréa Será em princípio Claro uma das jogadoras A ser incluídas No loto Por Francisco Neto Ela que tem Muito mercado A mexer à volta dela Uma grande média Do futebol português Bola para Carolina Beckert A sair Lançamento para a equipa Do Sporting Lançou a Ana Capeta Bola para a equipa Do Sporting Está livre Grande arrancada De Joana Marchão Para o corredor central Com o seu pé esquerdo Sempre a puxar para dentro A conseguir dribular Aqui vamos ver Correu 20 metros Praticamente sozinha Espetáculo aqui De Joana Marchão E depois a sofrer falta Também por Sara Monteiro Numa zona bastante perigosa Também para uma bola parada Ela tem uma posição perfeita É uma fita É uma fita Não deixa de ser uma fita No cabelo Joga sempre assim Aquela imagem Aí está ela Andrea Jacinto Crack do futebol português Grande jogadora Andrea olhar para a bola Olhar para a baliza Vai bater de pé direito Para o encaixe De Aline Lima Deixou Aline Vamos ter daqui a pouco Com a quarta árbitra Sara Alves Que tem ao lado A Sara Pinheiro A jovem árbitra Que merece também Esta chegada aqui Ao A final do Da Taça de Portugal Para começar a Vivenciar estes grandes momentos Também inesquecíveis para ela Vamos ter o tempo de compensação Daqui a pouco Nesta primeira parte No Jamor Sporting a vencer por um zero Ia ter bola nesta altura Com o André Jacinto Era sido André Jacinto Tenta fazer o corte A Regina Ainda André Jacinto Tentava fazer o passo Para a Diana Vai cortar A Vânia Bola longa para a Raquel Fernandes Atenção à equipa do Famalicão Não chega é muita gente para a área Não há ninguém do Famalicão A Raquel percebe isso Guarda a bola É difícil Patilanos Com o João Amaricão Na marcação Vai tentar ganhar provavelmente O pontapé de canto Ui que maravilha E são mais três minutos De compensação Nesta primeira parte Aqui no Estado Nacional Obrigado Mariana Mais três minutos então Aqui no Jamor Nesta primeira parte Bola fora Bola para a equipa Do Sporting A última a tocar Foi Sara Monteiro Lançamento Lançamento lateral Para a equipa Leonina Adeptos do Famalicão Joana Marchão Para fazer o lançamento Primeiro de três minutos A altura do gol Está na imagem Adeptos no apoio A equipa do Sporting Também ali Grande número Bola para a Diana Silva Joana Marchão Fátima Pinto Pé de André Jacinto Vem a bola para Carolina Agora Marina Rosa Sai em velocidade Deu bem para Brenda Aí vem Brenda Pérez Passa Com o pé direito Para a Diana Silva Linha defensiva Do Famalicão Traçada Lá no outro extremo Está a Xandra Chega a André Jacinto Aqui a Diana Ainda a Diana Com condição Pode aparecer na esquerda A Joana Marchão Aparece e recebe De novo para a Vera Cid Xandra Davidson Cobertura de Sara Montano Ainda a Xandra Vai para cima Uma finta Vem por dentro já Ainda a Xandra O cruzamento Mas a bola vai Direitinha para as mãos De Aline Lima Desentendimento Entre a Xandra E a Diana Silva Procurava Jogadora canadiana Internacional Portuguesa Dentro da área Mas Diana Não percebeu E a bola Acaba por sair Estava ali Uma adepta Ou um adepto Não estávamos a ver Porque tínhamos a cartolina À frente Mas alguém Que podia A camisola Da Diana Silva Portanto Aqui Já pedidos Esta é a Brenda Pérez Que está na imagem Jogadora que Está a fazer Uma época Sensacional É a primeira época Em Portugal Vinda do Espanhol De Barcelona Bola para Bruna Lourenço Jovem internacional Portuguesa Também uma possibilidade Quem sabe Para ser incluída Por Francisco Neto Para a seleção Para o campeonato Da Europa Joga sempre No eixo defensivo Da equipa De Sporting Bola para André Jacinto À esquerda Sandra Davidson É lançamento agora Para a equipa Do Famalicão Fernanda Tipa Cá está a Tipa Goleadora Até O posicionamento Da Tipa É muito curioso A Tipa Que está a jogar Muitas das vezes Até como um médio De construção E não como um médio De desequilíbrio Entre linhas Fez 17 golos na época Mas está muito longe De zonas de finalização Neste jogo Está muito longe Aliás O Famalicão Não costuma jogar Muitas vezes assim Nesta perspectiva De que parece Que tem duas linhas De quatro E portanto Está um pouco diferente E vamos para o intervalo Vamos para o intervalo 1-0 Para a equipa Do Sporting Vai valendo o golo De Joana Marchão Estava na imagem Aqui vemos Doris Bacites Foi buscar ali A garrafinha de água Para que as jogadoras Possam dirigir Então para o Balneário E para receber As indicações Daqui a pouco A Sara Freitas Vai ter Protagonistas Para uma Curta declaração Ao intervalo Neste jogo Sendo que Está um 0 Para a equipa Leonina Vai valendo o golo De Joana Marchão Depois da equipa Do Sporting Ter entrado Melhor na partida De ter criado Alguma Alguma situação De perigo Na área do Sporting Depois o Sporting Equilibrou E acabou por conseguir Marcar Através de um penalti E com recurso Ao vídeo-árbitro De resto O árbitro Da partida Ana Luísa Afonso Foi alertada Pelo vídeo-árbitro Aqui temos o golo Aqui temos a finalização De Joana Marchão De pé esquerdo Batendo para a esquerda De Aline Lima A guarda-redes Do Famalicão Hoje na ausência De Ruto Costa A não conseguir parar Esta grande penalidade Adivinhou o lado Mas não conseguiu Não conseguiu defender Portanto Não temos para já Declarações Vamos Para intervalo Já voltamos Para a segunda parte Até já Estamos de volta Ao Estádio Nacional Ao Estádio do Jamor Intervalo No Sporting 1 Famalicão 0 Vai valendo o golo De Joana Marchão De grande penalidade E temos um espetáculo Dance for Kids É uma academia Crianças Espetáculo de dança Venha daí connosco Cadê Bombeiro Bombeiro Lá no vivo Agua E trajeron Pregila Llegué como una Y me fui como una pila Al que locura Esta vida mía Llegué de noche Y me fui de día Comuna Como seria cruz Yo te traigo el azúcar Y en los bolsillos También traigo la lucas Que hice de filfarro Y se gasta el dinero El acero de acero Que se convirtió en acero Trai can botellas Para brindar Que la noche es joven Y si sopa bailar Ríe que la vida es cuna Y cuando me la espera Se pueda acabar Trai can botellas Para brindar Que la noche es joven Y si sopa bailar Traigan, traigan, traigan Más botellas Que las vamos bajar Estou a ir para outra. 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 Estou a ir para outra parte inteira a cantar e tenho a certeza absoluta que vão continuar. Estou a ir para outra. 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 verde do Jamor. Numa altura em que já chegam então as jogadoras de ambas equipas também, as respectivas equipas técnicas, bem como as atletas suplentes, que vão então sentar-se no banco para serem ou não opção para os técnicos nesta segunda parte. Eu tentava perceber se tinha havido alguma alteração de cada lado, mas parece-me que as equipas voltam um pouco, entraram. Vamos confirmar isso daqui a instantes. Muito bem. Reativação na equipa do Sporting e também na equipa do Fomalicão. É a final da edição 19 da Taça de Portugal. Obviamente que já aqui falámos dos vencedores. Vencedores das 18 edições não se realizou a final, uma das finais, portanto em 17 edições, embora esta seja a 19ª, mas tivemos 18 edições anteriores. 1º de Dezembro ganhou-se 7 vezes, Sporting e Fofó Futebol Benfica 2 vezes e depois com uma vitória o Murtuense, o Boa Vista, o Escola, o Atlético Oriente, o Benfica, o Sporting de Braga ganharam todos uma vez a Taça de Portugal no Futebol Fomenino. Uma competição que começou em 2003, 2004 e que teve a primeira vez no Jamor em 2009, 2010 e que tem o Sporting Clube de Braga como detentor do troféu. Há pouco a Maria Ana Oliveira trouxe-nos o olhar lá debaixo do relevado do Estádio Nacional. Sara Freitas já nos trouxe também a reportagem ao intervalo com duas das jogadoras que viram de fora e no banco o encontro, Sara o ambiente está espetacular. Está quentinho, quentinho, quentinho Alexandre Afonso. Nem por um segundo os adeptos que compareceram em peso aqui no Estádio Nacional pararam de apoiar as suas equipas naturalmente os adeptos do Sporting em maioria também devido às distâncias geográficas desde Famolicão até aqui a Lisboa numa altura em que rola a bola no Jamor. Já começou a segunda parte então no Estádio Nacional no Jamor com o Sporting em vantagem por 1-0 e não temos qualquer alteração nas equipas. Portanto mantém as escolhas ou mantém as escolhas os treinadores recuperando a equipa do Sporting com Dóris Bassites Carolina Beckert Bruno Lourenço Joana Marchão Mariana Rosa Vera Cid Fátima Pinto Andréa Jacinto Brenda Pérez Sandra Davidson e Diana Silva no lado do Famolicão Aline Lima Sara Monteiro Mariana Acevedo Leizar U Givane Duarte Regina Pereira Pati Lenos e Fernanda Tipa Raquel Fernandes Dani Daniela Silva e Ana Capeta são as escolhas que se mantêm por parte quer de Mariana Cabral no lado do Sporting quer de Jorge Parcelos do lado do Famolicão lançamento para Vera Monta corta a equipa do Sporting recupera Raquel Fernandes volta a recuperar a bola a equipa Lenina mas vai para fora é lançamento de novo para o Famolicão o Famolicão a ter que abordar esta segunda parte de maneira diferente e a ter que arriscar um bocadinho mais já me parece que a Tipa está ligeiramente mais à frente no terreno do que quando o jogo iniciou Fernanda Batista Fernanda Tipa como é conhecida bola para Sara Monteiro Raquel Fernandes aí está a brasileira que ergueu muitos troféus também enquanto jogadora do Sporting bola para a esquerda para Vânia Duarte ataca a equipa do Famolicão Daniela Silva Vânia zona central com André Jacinto na cobertura o Famolicão a tentar trocar a bola o corte por parte da equipa Leonina bola fora foi Mariana Rosa quem fez o corte bola para a equipa do Famolicão a meio do meio campo defendido pela equipa do Sporting outro corte agora foi foi de novo a Mariana Rosa com a ajuda da Brenda bola para fora segue jogo lançamento para o Famolicão atenção à cobertura e o corte da equipa Leonina é o Famolicão que entra na segunda parte com vontade a equipa foi uma licença eliminou o Varzinho o Lusitana de Lourosa o Gil Vicente o Racing Power e o Amora marcou 41 golos sofreu 4 hoje sofreu mais 1 portanto tem 41 marcados 5 sofridos neste momento na taça o Sporting tem 27 marcados e 3 sofridos eliminou o União Desportiva Paulo Voeiro com o Deixo o Valadares o Marítimo e o Sporting Clube de Braga o detentor do troféu bola para a equipa Leonina Diana Silva na imagem os primeiros minutos da segunda parte aqui no Jamor tarde de sol tarde quente tarde de alegria com o futebol feminino e mais um troféu aqui no Jamor depois da Liga 3 e da Taça de Portugal masculina a Taça de Portugal feminina adeptos orgulhosos com o Cascol para a posteridade Cascol alusivo ao jogo muitos deles vão regressar ao norte do país mas aqui estão no apoio à equipa foi uma licença bola para Bruna Lourenço Sporting com toda a calma atraso para guarda-redes Dóris Bacic e ali Ana Capeta quase roubava a bola Dóris Bacic enfim o Famalicão a criar perigo bola na área vamos ver o que é que dá corte de Fátima Pinto insiste o Famalicão o lance surge mais por demérito do Sporting do que mérito do Famalicão naquela perda de bola o cruzamento tirado o cruzamento foi feito mas o corte também de cabeça defensiva da equipa a Liga sim parece-me um Famalicão mais posicionado naquilo que é o seu habitual 4-3-3 em que a Regina é mesmo o médio mais defensivo e depois tipo e patilhanhos mais perto também de Ana Capeta no momento ofensivo prende a Pérez à direita ataca a equipa do Sporting Xandra está a pedir aqui à esquerda está sozinha a bola não entra aqui na esquerda demorou muito a Mariana Rosa bola para Carolina Beckert Bruno Lourenço tenta chegar Ana Capeta também para roubar a bola defensiva da equipa Leonina com Joana Marchão Fátima Pinto passe era aqui na diagonal aqui procurando a esquerda para Xandra recupera a Regina bola para a direita para Sara Montor bem, bem, bem Raquel Fernandes exceção bem feita sem tocar na bola enquadrou-se com o corpo faz o passo bola para a área bem jogado Dóris Bacic a sair de pé direito bem jogado pelo Famalicão aqui Raquel Fernandes a tentar lançar Daniela Silva mas foi mais rápida a guarda-redes Leonina a conseguir cortar a bola mas é muito bem jogado mas é muito bem jogado no corredor direito do Famalicão a Sara tem muito mérito nisto na maneira como consegue sair da pressão e ligar com a Raquel Fernandes mas aquele pormenor aquele pormenor da Raquel a rodar a utilizar o corpo sem tocar na bola para ganhar a vantagem é de excelência conseguiu acelerar e depois lançou Daniela Silva muito bem na profundidade bom controle de profundidade bom controle das costas também da linha defensiva por Dóris Bacic numa altura em que o Sporting lança duas jogadoras no aquecimento as internacionais Ana Borges e Alícia Correia Ana Borges e Alícia Correia obrigado Mariana Oliveira estão as duas já em exercícios de aquecimento com Ana Afonso a falar com Ana Capeta e Ana Afonso a tentar também no Famalicão Carolina Rocha e Érica Bispo em aquecimento no Famalicão aqui temos o lance é que a Dóris Bacic quase ficava sem a bola demorou muito tempo para repor e depois quase se perdia a bola ali na pequena área e foi uma distração da Dóris Bacic que recuperámos neste momento bola para a Diana e foi quando foi possível porque o jogo estava ali de facto e havia aquela conversa muito quentinha entre a juíza olha 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 o Famalicão a bola para a direita para Ana Capeta faz o cruzamento que a Diana pode finalizar não chega não chega a jogadora do Famalicão para finalizar jogada no perigo no ataque da equipa minhota ficam os adeptos do Famalicão porque o lance foi obviamente ali mais perto de um maior número de adeptos do Famalicão e daí o crescimento em termos de apoio e de pedido de falta na área da equipa do Sporting responde o Sporting com o Xandra Davidson ainda faz a fita faz a fita o cortinho para Brenda Pérez André Jacinto à direita ataca a equipa do Sporting pode ser o cruzamento primeiro passo a favor da relva para André Jacinto vai tirar o cruzamento atrasado bem feito pode surgir o remato o corte excelente o corte excelente da equipa foi uma licença terá sido a Vânia foi a Paty foi a Paty muito bem foi a Paty Lhanos porque a Vânia estaria lá mais à esquerda claro no lado do Fomalicão na linha defensiva do Fomalicão mas parecia má distância obviamente a Vânia mas não foi a Paty bola para o Sporting e para a Joana Marixão como estão estes 8 minutos iniciais da segunda parte Ana Teixeira? Estão frenéticos não dá praticamente para comentar quando eu vou comentar um lanço já está outro lanço a acontecer e portanto o protagonismo é delas vamos deixá-las brilhar também bola para a equipa do Fomalicão tenta cortar a equipa do Sporting vai em velocidade pelo lado direito atenção à finta que tentava sair através de Mariana Rosa o corte do Fomalicão vai recuperar André Jacinto muito forte na pressão a equipa do Sporting vimos ali Carolina Beckert a chegar em cima de Daniela de Dani Silva bola à esquerda para a Joana Marixão com Ana Capeta Ana Capeta a fazer o corte a meter já longo para o ataque do Fomalicão atenção ao posicionamento mas para já Doris Bassic a sair era isso que dizíamos podia estar mas a Doris Bassic fez bem saiu da baliza neutralizou a jogada sim e é vendo também o recurso ao VAR é normal que este tipo de lanços também sejam deixados escorrer e depois sim se houver caso de gol fazer essa correção e portanto muito bem também a equipa de arbitragem e muito bem mais uma vez a Doris Bassic a controlar a profundidade Mariana Cabral também desculpa Alexandre só para dar nota de que Mariana Cabral lançou também no aquecimento Joana Martins muito bem exatamente obrigado importante informação com a Mariana Oliveira a Mariana Oliveira e a Sara Freitas e tu também Ana Teixeira hoje foi um dia cheio para ti tive a oportunidade de ver na emissão especial com Miguel Belo deu para tudo deu para dar-se com um pezinho ali um para um com uma jogadora da tua escola foi uma manhã riquíssima de uma transmissão espetacular do Canal 11 na festa do futebol feminino atenção para um eventual mais distraído ou mais distraída não sabe do que é que estou a falar então puxa atrás vá ver porque foram várias horas de emissão juntámos 800 jogadoras na cidade do futebol incrível foi espetacular ataca ao Sporting um cruzamento tirado não foi ainda atenção Brenda levanta a cabeça Diana se levanta a cabeça bola no ferro que oportunidade para a equipa do Sporting atenção armata ainda e vai para fora que lance de perigo tudo bem feito pela espanhola Brenda Pérez a cruzar para o cabeceamento da Diana aqui está aí a bola foi ao poste da baliza do Famalicão Mariana Oliveira foi mesmo mesmo por um tris que o Sporting não dobrou a vantagem no Jamor Diana Silva com o cabeceamento muito colocado com demasiada pontaria a acertar no poste da baliza de Aline por trás de mim aqui na bancada norte do Estádio Nacional os adeptos do Sporting levaram as mãos à cabeça boa jogada Ana Teixeira um grande envolvimento e é a primeira vez que a Brenda consegue desequilibrar e portanto aqui é a primeira vez que a Brenda entra em jogo com aqueles pezinhos também maravilha com aquela qualidade com aquela criatividade a conseguir enganar a defesa do Famalicão e a fazer um cruzamento praticamente certo para a cabeça do Diana Silva que também não esteve muito longe de fazer aquele gol Atenção a Xandra vai para a área e vai tirar o cruzamento não sai bem porque ela não queria fazer isto ela queria fazer um cruzamento diferente mas encaixou bem a Aline Lima segurou o guarda-rentes do Famalicão Também numa altura que Jorge Barcelos chama Érica Bispo e a fazer aqui exercícios de aquecimento prepara-se para mexer na equipa o técnico Famalicense Sara Freitas e Mariana Oliveira atentas ao movimento nos bancos para lá do jogo também porque a movimentação nos bancos faz parte do jogo e é chegada obviamente de novas jogadoras e Érica Bispo será mesmo a primeira peça a entrar a primeira mudança obrigado Sara foi pertinente foi no momento certo o olhar da jornalista do Onze sendo que vamos ver quem vai sair apostas em alguém Ana Teixeira já me fizeste essa pergunta anteriormente e às vezes eu falho mas vou arriscar pronto vou arriscar eu acho que vai ser a Daniela Silva eu acho que vai ser a Daniela a Raquel está muito bem o Famalicão tem atacado mais vezes pelo lado direito muito por mérito daquilo que a Raquel tem conseguido fazer na sua primeira marcação vamos ver como pensa Jorge Barcelos ah acertaste sai a número 11 vou-te continuar a perguntar sai a Daniela Silva entra a Érica o que é que ganha o Famalicão com esta alteração porque quando se muda obviamente é para se tentar acrescentar para tentar ganhar algo não é? sim atenção a Daniela fez é muito forte na profundidade a Daniela tem-se esforçado muito naquilo que é a pressão pressiona muito bem fez muitas rupturas fez muitos movimentos de ruptura tem tido um desgaste enorme naquilo que é a procura da profundidade a bola nem sempre entra e portanto muitas das vezes ela não consegue protagonizar não consegue aparecer no jogo mas a verdade é que ela está sempre bem posicionada e percebe os momentos os timings para a ruptura nunca fora de jogo e portanto fez um excelente jogo até ao momento acabou por sair Érica Bispo em campo um bocadinho mais experiente não tão rápida mas se calhar um bocadinho melhor no capítulo da finalização vamos ver se consegue também trazer algo diferente ao Famalicão temos pontapé de baliza para a equipa do Sporting com esta chegada à área da equipa do Famalicão e com esta mudança na formação de Jorge Barcelos que está na imagem o treinador brasileiro de 55 anos vamos ver aqui o lance não chega há ali o toque da jogadora do Sporting o cruzamento da Ana Capeta há ali o toque nas costas da jogadora do Famalicão Carolina Beckert enfim não terá sido suficiente para que a equipa de arbitragem considerasse falta para a penalti e portanto foi esta oportunidade que trouxemos aqui em repetição no ataque da equipa do Famalicão segue o jogo quase a fechar o primeiro quarto da segunda parte estamos no Estádio Nacional este é o seu Canal 11 e estamos na festa da taça 19ª edição vamos ver quem vai subir esta escadaria para receber das mãos do Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa o troféu será o Sporting pela terceira vez ou será o Famalicão pela primeira vez os Presidentes do Clube no caso do Famalicão Jorge Silva no caso do Sporting também da SAD o que não se verifica não se passa no Famalicão Miguel Ribeiro Presidente da SAD Jorge Silva Presidente do Clube sendo que Frederico Varanda está também na tribuna do Estádio Nacional juntamente com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol Fernando Gomes já os vimos há pouco já tivemos essa imagem aqui no Jamor bola para o Sporting Sandra Davidson sim há ali uma troca também na frente do ataque Eric Abish junta-se ao corredor central e passa a ser a ponta do lance a jogadora mais adiantada e Ana Capeta passa para o corredor esquerdo e aí sim substitui aquilo que foi o posicionamento da Daniela que estamos aqui a ver também na imagem já com um cara de tristeza o jogo ainda não acabou mas a sentir que se calhar podia ter feito diferente queria contribuir para que o Famalicão a sua equipa pudesse dar a volta o jogo ainda ainda está a correr ainda faltam 32 minutos há muito jogo para se jogar as duas equipas estão a jogar bem estão a promover o jogo estão a promover o espetáculo grande, grande qualidade aqui veja-se Eric Abish e portanto grande jogo de futebol até ao momento a bola sobra para a entrada da grande área e não apareceu ninguém do Famalicão sai Branda Peres em velocidade já passou na primeira adversária vai recuperar a Vânia é parada em resposta mas ainda assim a prenda vai lá não desiste a espanhola tem fibra esta espanhola que também quer ser jornalista e já estudou e continua a estudar para isso bola para Bruno Lourenço ela contou isso no 11 no estúdio do Canal 11 no futebol total bola para Fátima Pinto Andréa Jacinto levanta a cabeça abre na direita vem a equipa Leonina a ganhar por o zero vai valendo o golo de bola parada de penalti concretização da Joana Marchão ataca a Dina Silva já viu uma bola aposta ainda a Diana está sobre o lado direito marcação da Laís Araújo bola à direita Famalicão a defender a sua baliza cobertura de Vânia e a Vânia é a última a tocar na bola ainda com eu acho que é canto e vai ser é mesmo o Sporting a perceber muito bem os momentos ou seja não está a circular tanto porque o jogo não está a pedir isso está a pedir rapidamente a transição e o aproveitar que o Famalicão está a defender com menos unidades repare-se que o Famalicão já não utiliza tantas vezes a tipa para defender o lado emotivo da final da taça o lado emotivo Alexandre que é partilhado por 13.894 espectadores nas bancadas do Jamor números oficiais da assistência nesta final da taça de Portugal esteve quase esteve quase esteve quase a ser batido o recorde em jogos oficiais mas é muito bom temos que olhar para os quase 14.000 que aqui estão os quase 14.000 que aqui estão atenção ao pontapé de canto favorável a equipa do Sporting corte do Famalicão atenção ainda o Sporting no ataque cruzamento a bola vai para as mãos de Aline Lima de facto aquele olhar com lágrimas não é? sim já estava assim Daniela desde que saiu a sentir que obviamente queria contribuir para que o Famalicão desse a volta para fazer se calhar quem sabe como é avançada e também com o número de golos e com a excelente época que está a fazer queria contribuir também com um golo mas a verdade é que ainda falta muito tempo e também tem 11 jogadoras em campo e mais agora Carolina que já está aqui pronta para entrar Carolina Rocha para entrar também nestes últimos 30 minutos que vamos acompanhar e portanto o Famalicão tem tempo o Sporting também e o jogo está muito aberto vai entrar daqui a pouco aquela que entra mais vezes aquela que é a suplente mais utilizada no Famalicão já lá vamos ataca Carolina a Xandra Davidson o remate de prenda contra o corpo da adversária ainda o desvio o bola marca o Sporting já lá agora o Sporting 2-0 cada bola alguma infelicidade para o Famalicão mas toda a felicidade para o lado do Sporting Xandra é a última a fazer o remate a bola ainda também ali alguém vai para dentro trai a linha e está feito o golo com a goleadora do Sporting na taça vamos rever o lance com Xandra Davidson a passar por Sarah Monteiro a fazer o cruzamento a bola vai ainda a prenda peras intercepta a equipa do Famalicão e depois a bola bate ali alguém para a finalização de Xandra para fazer o quinto gol cá está é aquele desvio aquele desvio que acaba por trair a linha e dá golo para a equipa para a equipa do Sporting foi a Sarah Monteiro a Maria Ana Oliveira que teve a infelicidade de tocar a bola e acabar por trair a guarda-redes foi infelicidade para a jogadora do Famalicão o remate de Xandra Davidson que procurava o décimo sexto golo esta temporada o quinto na taça como tu dizes certo é que o Sporting dobra assim a vantagem por trás de mim a bancada norte levantou-se em euforia a claque do Sporting tem estado ruidosa fez-se ouvir ainda a mais alto e bom som no momento do golo Leonino e numa altura em que também Jorge Barcelos volta a mexer na equipa sai a capitã Regina Pereira lança mais uma peça na frente de ataque famalicense e entra na partida Carolina Rocha Carolina Rocha 21 vezes agora 22 vezes utilizada como suplente ou seja suplente utilizada não há como não há mais é a jogadora que mais vezes salta do banco no Famalicão para tentar ajudar a equipa 2-0 Ana Teixeira aqui com um lance de existência do Sporting de Xandra Davidson primeiro e à segunda acaba por ser feliz no remate porque a bola também lá vale um desvio não sabemos se iria vai ao direção da polícia eu acho que o gol é atribuído a Xandra ao desvio da Sara será o teu gol enfim sim não temos aqui essa informação oficial mas a verdade é que acaba por ser o segundo gol do Sporting numa jogada em que mais uma vez o Sporting percebe aquilo que tem que procurar que é o corredor lateral o corredor lateral é muito importante para o Sporting neste jogo porque é lá que o Famalicão tem dado mais espaço Alexandre Afonso deixa-me dar-te nota Ana Borges vai ser lançada na partida pelo menos regressa ao banco chamada por Marina Cabral numa altura em que também a técnica leonina lança Rita Fontemanha no aquecimento muito bem numa altura em que o Famalicão também Sara Freitas aí ao pé criou uma situação de perigo o jogo está interrompido ficou aqui meia que perdida a bola dentro da área do Sporting Joana Marchão acabou por ficar caída no relevado mas diz estar ok pronta para retomar o encontro é pronta para a atualização do lado do Sporting aliás é marcada a falta 13.894 neste momento é dada a informação a quem está aqui no estádio já tínhamos dado essa informação a todos no canal 11 mas aqui no local no estádio foi agora dada essa informação e daí essa manifestação de alegria por parte dos quase 14 mil que estão nas bancadas aqui no estádio nacional é o Famalicão a mexer o Famalicão a responder mas o Sporting em vantagem a ganhar por 2-0 e com essa situação alertada há pouco pela Maria Ana Oliveira com Ana Borges e também a Rita Fontemanha jogadoras que podem eventualmente vir a jogo na equipa a Leonina sim o Sporting agora é um pouco mais confortável no jogo e aqui vemos também a Ana Borges a receber algumas indicações será o regresso da Ana Borges após lesão um momento importante para ela na perspectiva de que segunda-feira também saindo a convocatória para a seleção nacional e ela sendo uma habitual presente nessas convocatórias poderá ser importante dar aqui uma mensagem especial também a Francisco Neto dizer que está bem e que pode ser convocada uma jogadora super importante também na seleção nacional e aqui também no Sporting Clube de Portugal e a receber um abraço também Alexandre desculpa de Mariana Cabral antes de entrar em campo o abraço apertado entre a experiente jogadora do Sporting e a técnica Ana Borges este é o momento a entrada em campo de uma jogadora que é só capitã da seleção nacional também uma das e a festa que se ouve nas bancadas para a entrada de Ana Borges é de facto uma jogadora muito bom vermos isto por parte dos adeptos o reconhecimento de uma jogadora aqui a equipa técnica do Sporting há pouco o nosso realizador Juan Figueroa trazia esse momento com a indicação de João Almeida Rosa adjunto de Mariana Cabral um dos na indicação precisa Ana Borges para a entrada ou antes de entrar no encontro e portanto o momento deu-se e o apoio dos adeptos foi evidente conforme todos vimos bola para o Famalicão entra recuperar o Sporting e recupera dentro do meio campo da equipa minhota Vera Cid quem saiu foi a Mariana Rosa certo e há mais três jogadoras do Famalicão a fazerem exercícios de aquecimento Thelma Pereira Maria Miller e também Babi preparam-se para entrar obrigado Sara bola para a equipa do Famalicão com o Fernando Tipo a largar longo lá para Raquel Fernandes o corte da equipa do Sporting a Raquel agora no lado esquerdo com a entrada da Érica Bispo ataca Ana Borges vai para cima de Vani Ana Borges ainda o cruzamento tirado e ganha canto Ana Borges o Sporting já a conseguir descobrir muito bem o espaço o Famalicão também está a arriscar naquilo que é o apostar das suas jogadoras obviamente tirando a Regina e colocando a Carolina Rocha está a tornar o jogo mais ofensivo a Carolina é uma natural avançada neste momento está a jogar ali à frente da Pati e ao lado da Tipa e portanto é uma jogadora que vai jogar nas costas de Érica Bispo para tentar levar o Famalicão ligeiramente mais à frente e para tentar finalizar algumas bolas paradas que é também muito forte e portanto o Famalicão está ligeiramente mais ofensivo é normal que destapa as suas costas vimos ali o estatuto de capitã com a braçadeira a sair do braço de Fátima Pinto e a passar para o braço de Ana Borges que é só a jogadora mais velha do plantel do Sporting ou pelo menos a jogadora que foi utilizada atenção o capriciamento não surge corta a equipa do Famalicão queria dizer era aos 32 anos foi das 36 jogadoras a mais velha a ser utilizada 32 anos Ana Borges mas agora pergunta o telespectador certo então aí a mais nova olha a mais nova foi a Maísa Correia 15 anos que deixou uma marca quando testiu a primeira vez a camisola da seleção nacional ficámos todos satisfeitos com a com a entrada dela na seleção nacional 15 anos participou em dois jogos esta época e jogou frente ao Famalicão na fase regular do campeonato na fase de apuramento com o campeão entrou para o lugar de Ana Teles na Liga BPI 15 anos hoje não está hoje não está no banco pontapé de canto favorável à equipa do Famalicão vai bater Ana Capeta é um grande lance é um grande lance este que revimos agora que revimos agora de Raquel Fernandes mais uma vez a desequilibrar é de lado direito é de lado esquerdo uma das figuras desta final até o momento um grande passo da Pátria de Anhoja a descobrir muito bem Raquel Fernandes dentro da grande área e depois um grande corte também de Carolina Becker ali a pedir falta mas sem falta Ana Capeta para bater o canto um tapé de canto para a equipa do Famalicão tentava chegar a Mariana Azevedo também a contar as horas depois desta final para o anúncio de Francisco Net há de facto uma escolha muito grande por parte do selecionador nacional o leque é muito maior já o leque é muito maior há uns anos atrás não havia tanta gente com tanta qualidade neste momento há muita dificuldade para fazer a convocatória final da seleção nacional acredito eu não sei o que é fácil mas acredito porque também vejo de fora a qualidade que estas jogadoras já imprimem no jogo já têm naquilo que é o seu trabalho diário naquilo que é o trabalho da estrutura aquilo que é a preparação física e mental para cada momento do treino e para cada momento competitivo e portanto já é muito difícil escolher apenas 23 jogadoras para representar a seleção nacional e ainda bem são boas dificuldades para o selecionador nacional e para toda a estrutura técnica Ana Borges para André Jacinto 20 minutos para o fim ataca a equipa do Sporting que está a ganhar por 2-0 Diana ainda Diana abre na direita bola para Ana Borges está Xandra a pedir Diana também cruzamente tirado é para Xandra o corte de Mariana a se ver insiste ainda Ana Borges cobertura ali de Ana Capeta é ela quem faz o corte com Ana Borges jogaram tantas vezes juntas agora aponta o melhor lançamento para a equipa do Sporting Ana Capeta na imagem e Ana Borges já está a jogadora do Sporting cruzamento tirado o corte de Laís Araújo deixou para Pati Lanos lá vem Pati ainda Pati marcação de Fátima Pinto Pati à procura de Érica mas Carolina Becker cá está esta terá sido a grande chegada não diria surpresa mas Ana Carolina Becker tem pôs conseguiu impor-se nesta época no Sporting terá sido a grande novidade do plantel em termos de número de jogos que se fez regularidade Carolina Becker um dos sinais positivos foi ter foi ter sido titular tantas vezes no primeiro jogo logo na Supertaça logo na estreia de Mariana Cabral a escolha de Carolina Becker que tem para titular num troféu na disputa de um troféu no primeiro jogo da época competição que o Sporting ganhou exatamente logo a partir daí se viu que as perspetivas para esta jogadora eram muito grandes e aquilo que é o seu potencial também é enormíssimo está a fazer um bom jogo é uma central de muita qualidade e o Sporting está também a dar espaço para as jogadoras crescerem e crescerem nestes contextos de elite bola favorável à equipa do Sporting Joana Marchão para Diana Silva acelera Diana Silva pode meter para a Xandra já meteu não há ninguém do Sporting na área mas a Xandra já passou deixou para trás a Sarah Monteiro puxa para dentro passa a entrada da grande área chega Vera Cid a bola vai sobrar para Diana Silva no choque com o guarda-redes e cá está estava de entrada fica magoada Aline Lima não está a comprar estava fora de jogo a Diana evidente o passe choca ali de facto a deixar algumas mazelas mas felizmente está a comprar a guarda-redes da equipa do Famalicão vai entrar Joana Martins no Sporting e do lado da equipa Famalicense novas mudanças à vista preparam-se para entrar Babi e também Maria Mil duas alterações sim a entrada de Babi será aqui para trocar do lado direito e a entrada de Maria Necapino será para trocar de lado esquerdo antes disso vamos a Joana Martins para a saída para a saída de Vera Cid é um bom jogo é um bom jogo da Vera naquela primeira parte quando o Sporting começa a estar melhor no jogo é muito por intermédio da Vera esteve muito bem jogou muito bem entre linhas soltou muito bem é uma jogadora que está a crescer foi titular nesta final da taça e realmente mereceu esta aposta de Mariana Cabral e depois dessa aposta uma excelente resposta de Vera Cid Vera Cid a sair a entrada de Joana Martins já tinha saído Mariana Rosa para a entrada de Ana Borges no Fumalicão já saiu Regina para a entrada da Carolina Rocha Érica Bispo para o lugar de Daniela e agora vão ao jogo mais três jogadoras a Mariana Campino a Telma Pereira e também a Babi ataca ao Fumalicão ou pelo menos tenta sair ali com a Patti marcação da André Jacinta fazer o corte recupera Raquel Fernandes mas a qualidade que a Patti traz ao jogo e a Raquel Fernandes esta dupla tem estado muito bem durante este jogo a Patti sempre a terceira jogadora que consegue retirar o Fumalicão da zona de pressão ou seja o Fumalicão está com bola e quando a Patti recebe consegue orientar para um espaço e decidir bem tirando a bola da zona onde há mais jogadoras do Sporting tirando a bola da zona de pressão e portanto é um excelente jogo da Patti de Danhos e muito bem Raquel Fernandes também a explodir a acelerar a ganhar metros e a jogar muito bem para dar profundidade à equipa do Fumalicão o Sporting tem um ligeiro ascendente nesta segunda parte está a controlar o jogo está a ganhar por 2-0 mas o Fumalicão está a tentar responder a tentar dar a volta com as jogadoras também que têm em campo bola para a Andrea Jacinto atrás Ana Borges atenção ao cruzamento vai ser tirado primeira pita para a Ana Borges cruzamento do corte de Mariana Azevedo e a bola terá batido ali no braço de Diana e portanto falta favorável à equipa do Fumalicão mas mais uma vez o Sporting a aproximar-se com perigo da baliza do Fumalicão mais uma vez Ana Borges a ganhar no corredor direito ela que faz muitas vezes este movimento aproxima-se da linha de fundo para cruzar vimos ali a finta da Ana Borges excelente grande pormenor aqui no Jamor vamos então às alterações a sair então a Pati Lanos da partida a entrar Telma Pereira sai também a defesa Sara Monteiro para a entrada da camisola 16 Babi e a última alteração de Jorge Barcelos à partida será de Mariana Campino em substituição por Vânia Duarte Ana Teles também já vai aquecendo do lado o Sporting Alexandre ali a nossa Edith Fernandes ao lado da Jéssica estava nessa lá atrás também portanto aqui na tribuna do Estádio Nacional alterações na equipa do Famalicão Ana sendo por desgaste físico é aceitável a saída da Pati pareceu-me ali também com algumas dificuldades mas tem sido das melhores jogadoras do Famalicão principalmente no critério que traz ao jogo na qualidade com a bola no pé na decisão no conseguir conduzir uma jogada definir uma jogada foi uma das protagonistas vê-se daqui também algum desgaste físico mas não tirando isso não havia razões para a Pati sair e portanto fez uma excelente final respondeu bem e trouxe muita qualidade ao jogo nas laterais para dar alguma frescura acredito eu para dar profundidade nos corredores tanto a Babi como a Mariana Campino são jogadoras muito válidas para disputar finais porque são jogadoras que cresceram muito nesta Liga P.I. desta época agora a falar falando de uma competição diferente mas foram jogadoras que representaram o Famalicão muitas vezes diversas vezes durante a Liga P.I. e portanto terão esta responsabilidade de dar mais profundidade ao jogo mais velocidade e alguma frescura para ter para o Famalicão tentar reduzir preocupando-se com o 2-1 e só depois com o tentar empatar a partida tentava chegar ainda falta muito tempo sim entrámos há pouco no último quarto da hora do jogo se juntarmos o normal tempo de compensação faltam 15 minutos ou até mais é certo que já falta um mínimo de 15 para os 90 mas depois temos que acrescentar o tempo de compensação e portanto vamos ver bola para o ataque da equipa do Famalicão acredita ainda a equipa Famalicense tentava chegar a Babi vai chegar do outro lado a equipa do Sporting com Joana Martins não sai o passo como pretendia bola fora o próprio Jorge Barcelos o treinador da equipa do Famalicão que deixa para Babi para fazer o arremesso de 12 minutos para os 90 no Estádio Nacional final de tarde início de noite com a transmissão no Canal 11 da edição 19 da Taça de Portugal a ver vamos quem sucede ao Sporting Clube Braga o detentor do troféu Sporting em vantagem 2-0 com 11 minutos e meio para os 90 Érica Bispo foi a primeira opção de Jorge Barcelos para a substituição E a saída também comentar a saída da Vera Cid não a saída mas sim a entrada de Joana Martins que foi uma das jogadoras que também explodiu nesta Liga BPI e que não foi titular e não sendo titular nesta final da Taça e nada lhe retira o mérito que teve durante a época é uma jogadora muito forte a procurar o espaço entre linhas não defende tão bem se calhar como a Vera e atenção Raquel pode ser um remate de primeira para a defesa de Doris Bacic o remate foi de Telma Pereira remate enquadrado Sara na baliza do Sporting leva as mãos à cabeça Telma Pereira numa altura em que estão muito queixosas e caídas dentro da área Raquel Fernandes e também a jogadora Carolina Beckert ver vamos ser as duas jogadoras que chocaram entre si houve ali alguma perturbação algum receio porque vários elementos que estão no banco do Famalicão saltaram de imediato temeram temeram provavelmente algo de mais grave que tomara não tenha acontecido julgo que não sim nesta repetição há um pontapé de Carolina Beckert nos pés ou no pé de Raquel Fernandes vamos ver também qual será aqui a decisão a Raquel não parece muito bem já ali a dar os primeiros passos se calhar a recuperar Carolina Beckert também já em pé e portanto esperemos que não seja nada para nenhuma das jogadoras e que o espetáculo continue vamos ver Ana Afonso a juíza do encontro árbitra de 31 anos vai vir o lance porque obviamente Rui Oliveira convide ao árbitro e faz com Santos e Catarina Campos no auxílio à videoarbitragem 10 minutos para os 90 é a pisadela a pisar Carolina Beckert a pisar Raquel Fernandes e numa altura Alexandre em que Fátima Pinto vai pedindo cabeça e calma às suas jogadoras é penalti vai ser penalti vai ser penalti para o Famalicão enfim vai ser penalti quem vai decidir é a juíza não somos nós mas pelo que nos parece é a entrada de facto para penalti vamos aguardar levar nesta final edição 19 da Taça de Portugal aqui no Estádio Nacional este é o lance Carolina Beckert e Ana Afonso aqui a demorar algum tempo para decidir Ana ela aqui é especialista não sou eu como é evidente já decidiu já decidiu aí vem Ana Afonso a árbitra da partida ela que é internacional já teve várias situações neste contexto internacional vamos ver o que é que vai decidir cá está já pitou e penalti e animam-se as bancadas a bancada mais perto do Topo Sul onde estão os adeptos do Famalicão penalti para o Famalicão cartão amarelo para Carolina Beckert e hipótese para a Famalicão reduzir sim é uma hipótese de dor e a tal emoção que a Taça também traz até ao fim há aqui um grande cruzamento da Thelma onde entrou muito bem esta falta é clara de Carolina Beckert sobre Raquel Fernandes que mais uma vez é protagonista nos melhores lances do Famalicão vamos ver se Fernanda Tipa consegue reduzir a desvantagem vimos o lance em repedição indiscutível boa decisão penalti batido defende defende Doris Basic a defender a grande paralidade não marca a equipa do Famalicão neste penalti denunciado Doris Basic grande defesa e a goleadora Fernanda Tipa acaba por não conseguir marcar uma defesa Alexandre que foi celebrada quase como se de um golo se tratasse e os adeptos do Famalicão aqui de facto a desesperarem com este desperdício na grande paralidade ainda assim logo também muitos deles a incentivarem a equipa porque Ana Teixeira é um lance importante 8 minutos na altura 8 minutos do final com muito tempo para jogar mais o tempo de compensação lado mental seria muito importante para o Famalicão fazer o 2 a 1 mas não conseguiu ela bate para a direita de Doris Basic que defende o penalti uma grande penalidade que poderia tornar este final ainda mais emotivo bola para a equipa do Famalicão atenção Érica Bispo ainda pode rematar a baliza bom trabalho e jeito para fora bom jogada de ataque da equipa do Famalicão com Érica Bispo a trabalhar de pé direito e depois a finalizar de pé esquerdo Jorge Barcelos o nervosismo do treinador brasileiro da equipa do Famalicão estava aqui estava adiantada ainda assim se o lance 10 gol seria revisto o Sporting a arriscar 5 minutos do fim e a bola sai tão coladinha à linha final a Doris Basic joga para o lado a Bruna volta a jogar para o lado para a Joana Marchão e o Famalicão a pressionar com 4 jogadoras dentro da grande área e mesmo assim o Sporting a jogar a pôr a bola no chão a chamar a ganhar tempo a circular e a ter eu diria muita coragem para arriscar este tipo de jogo a 5 minutos do fim numa final da Taça de Portugal Bola para a equipa do Sporting Mariana Cabral com João Almeida Rosa um dos adjuntos da equipa verde e branca braço direito de Mariana Rosa um dos adjuntos como dissemos ele esteve durante algum tempo connosco no Canal 11 também e a própria Mariana também esteve em alguns jogos em termos de comentário nomeadamente na Xibalivs Cup prova espetacular internacional do futebol feminino segue o jogo de bola para a equipa do Famalicão corta o Sporting o tempo a passar 5 minutos para os 90 Brenda Pérez na imagem espanhola já temos adeptos enfim abandonarem o o Jamor é pena que não fiquem para para a atribuição do troféu porque obviamente será também uma cerimónia bonita ataque ao Famalicão Érica Bispo está na área Raquel e o Sporting a fazer o corte com a Ana Borges e o seu compromisso com a equipa no lado direito fica magoada não parece grave Ana Capeta também está no chão e a partida está neste momento interrompida Brenda Pérez dá-me a tua camisola portanto há aqui vários pedidos para a camisola dá-me a tua camiseta exatamente dá-me a tua camiseta e aqui a imagem não é? isto é o outro lado da festa mas isto é assim só ganham numa final só pode uma equipa vencer e aqui o lado de quem não consegue vencer enfim faltam 4 minutos para os 90 mas as jogadoras do Famalicão sentem que aquele penalti terá sido o último o último lance não é? era um lance importante um 2-1 estava tudo em aberto 8 minutos para os 90 na altura exatamente ficava tudo em aberto um golo de desvantagem um golo na perspectiva do Famalicão que seria suficiente para empatar e para levar o jogo para prolongamento e depois quem sabe para grandes penalidades isto é muitos ses mas a verdade é que Fernanda Tipa teve nos pés e não conseguiu concretizar também não manchei nada a qualidade que ela tem e que teve durante esta época mas a verdade é que nestas finais há pouca margem para erro e o Famalicão desperdiçou uma grande hipótese ataca a equipa do Sporting com o Diera Silva cobertura de Mais Araújo o atraso para Aline Lima alguns desadeptos já se vão posicionando diferente aqui na bancada central porque querem ver depois as jogadoras a subir não sabem ainda por outro lado vão subir querem tocar nas jogadoras obviamente querem estar perto das jogadoras e muitas jovens que estão aqui na bancada central que estiveram hoje connosco na cidade do futebol na festa do futebol feminino foram quase mil jogadoras que durante toda a manhã e até ao início da tarde competiram e divertiram-se que é mais importante ataca ao Famalicão atenção Erika defende Doris Bacic tenta afastar o Sporting fora de jogo está fora de jogo já no primeiro momento Erika Bispa a adiantar-se ligeiramente à última defesa que me pareceu Carolina Beckert e de imediato também identificado pela pela equipa e aqui está bastante fora de jogo já foi logo identificado mas mais uma vez o facto e o privilégio também de ter ter o VAR na competição é exatamente poder jogar com isso e aproveitar para tomar melhores decisões Rita Fontemanha vai a jogo na equipa do Sporting ela que atenção a equipa do Fumalicão e marca marca o Fumalicão reduz para 2-1 é a bola do Fumalicão desentendimento ali entre algumas jogadoras com Ana Afonso a árbitra da partida a não deixar continuar o desentendimento porque o mais importante é o golo e o Fumalicão reduz para 2-1 é Alexandre marcou Carolina Rocha nem sabia muito bem como reagir a esse golo avançada de 22 anos aqui a fazer o primeiro golo do Fumalicão a reduzir a desvantagem no marcador a 2 minutos do final 6º golo esta temporada o 4º na Taça de Portugal isto é uma desmarcação e é um passo mais uma vez é a figura do Fumalicão Raquel Fernandes isto é uma assistência do outro mundo a movimentação é muito boa mas o visualizar esta movimentação é de outro mundo é um grande passo do Raquel Fernandes e é uma grande finalização de Carolina Rocha vamos ter nos últimos minutos muito, muito acessos cá está o banco como um golo altera o estado de espírito e a expressão facial como a face mudou no banco da equipa do Fumalicão vai sair a Fátima Pinto vai entrar a Rita Fontemanha e altera também Alexandre as opções de Marina Cabral que tinha a Lícia Correia sentada no banco mas depois do golo do Fumalicão mandou entrar a jogadora de Unina cá está a Lícia recebe indicações a Fátima vai sair para a entrada da Rita Fontemanha troca no meio campo saída de Fátima Pinto entrada da Rita Fontemanha cá está a número 13 pela número 8 e agora é os ataques também para Rita Fontemanha tem um carinho especial para Rita Fontemanha aqui ainda a marcação do a alusão à marcadora do golo agora estava a ver se ia sair a Carolina Rocha mas não foi apenas o speaker a Rita está com um semblante está ela uma das jogadoras mais adoradas pelos adeptos e adeptas do Sporting saída da Carolina Beckert para a entrada da Lícia Correia se neste tempo de compensação que se aproxima o Fumalicão marcar Alexandre se o jogo terminar empatado será a terceira vez que o Sporting tem que ir a prolongamento numa final da Taça de Portugal é exatamente bem lembrado Mariana Oliveira bem lembrado conquistas do Sporting duas com o número 6 o número 6 será a compensação não é? sim porque quem entra é 77 a Alícia sai a Carolina Beckert que é a número 30 portanto o número 6 na placa foi para o tempo de compensação mais 6 minutos a partir daqui sim o Fumalicão tem agora a possibilidade está apenas a um gol de empatar a partida o Sporting controlou muito bem o jogo a maioria do jogo foi controlado pelo Sporting também não criou muitas situações de perigo portanto foi um jogo bastante equilibrado no que toca as situações de perigo o Fumalicão igualou se calhar esse número de situações de perigo principalmente nos últimos 15 minutos e portanto depois de reduzida a desvantagem teremos mais 5 minutos de espetáculo diria eu estamos na compensação naquele que é o terceiro jogo com mais adeptos nas bancadas da história do futebol feminino em Portugal o segundo maior em jogos oficiais o maior de sempre em finais de taça aqui no Jamor com Sporting e Fumalicão e 2-0 para a equipa 2-1 para a equipa do Sporting marcaram Joana Marchão e Xandra Davidson com Carolina Rocha a reduzir há pouco para a equipa do Fumalicão estamos no período de compensação e Ana Afonso está livre é perigoso favorável à equipa do Fumalicão sobre a Erika Mispo foi ali um encosto de Alicia Correia um pouco fora de tempo pareceu-me a Erika a tentar em vez de capsear ou em vez de passar tentou matar a bola no peito segurar a bola no peito e a Alicia Correia empurra nas costas a Erika cai e acaba por ganhar a falta pontapé livre favorável à equipa do Fumalicão instantes finais da partida apreensão no banco do Sporting normal 2-1 a equipa do Fumalicão à procura do golo da igualdade Dóris Bassites já defendeu uma grande penalidade orienta a barreira aqui o que falava a Mariana Oliveira está evidente nesta imagem que nos traz o Juan Figueroa o nosso realizador repare é preocupação rosto revela isso mesmo preocupação livre para o Fumalicão nivelado do banco do Fumalicão ninguém consegue estar sentado a juíza Ana Luísa Afonso já apitou atenção ao livre bola picada grande ar e o corte atenção que pode ser o remato mas surge porque Joana Martins afasta para lá da linha final é canto para o Fumalicão que final que final fonético que jogo estas duas equipas são merecedoras desta final deste espetáculo estão a dar um excelente espetáculo para toda a gente que acompanha seja através do canal seja através do Jamor atenção ao canto açúcar ali guarda-redes Dori Bassic tenta tirar a equipa do Sporting vai recuperar a equipa do Fumalicão estamos nos instantes finais do jogo o Fumalicão vai dar tudo na procura do 2 a 2 e o Sporting vai dar tudo para defender o 2 a 1 bancadas do Jamor sorrisos boa disposição aqui Jorge Barcelos o treinador da equipa Fumalicense primeira temporada leva a equipa minhota atrás a equipa minhota à final da taça hoje estamos no estado Kiko o toque ali de cabeça ganha ali para o Diana bola só para Jona Martins abre para Brenda Pérez há agora um pouquinho mais espaço na equipa do Sporting mas não não conseguiu era isto que o Sporting tentava recupera de novo a equipa com o remate foi da Rita Fontemanha para a defesa de Aline Lima a Rita está posicionada no mesmo no mesmo sítio que a Fátima Pinti portanto aparece ali muitas vezes à entrada grande bola para o ataque do Fumalicão a joga até ao fim minuto e meio para o final ainda há chegada Érica vai para a área vai chegar primeiro Doris Bassic e segura assegurar Doris Bassic um minuto e alguns segundos para se esgotar o tempo de compensação os seis minutos de compensação Doris Bassic pontapiar a bola ganhar muita altura vai tentar Diana Silva ficar com bola Sporting não consegue congelar é o Fumalicão quem volta a ter bola na zona central com Mariana Campino à esquerda área para Érica bom trabalho da Érica Bispo não consegue passar a culpa para a equipa do Sporting Andréa Jacinto para Diana da Silva Sporting agora sim agora a conseguir ter a bola desbarcação para Xandra e vai lá primeiro Lays Aroujo vai ser canto para o Sporting conseguiu sair da zona da pressão e consegue meter a bola cá à frente do Sporting respira agora sim não aconteceu muitas vezes e até não era expectável que o Sporting não conseguisse com tanto espaço nas costas aproveitar essa profundidade principalmente com a velocidade da Xandra e com a velocidade a Diana não havia muito espaço no corredor central e portanto o Sporting utilizou muito mais vezes durante a partida durante o jogo os corredores laterais para acelerar e para descobrir esse espaço foi muito mérito também na interpretação do jogo tanto das jogadoras como da equipa técnica porque também há muito feedback a vir de fora e portanto há mérito o Sporting nessa procura dos corredores laterais e a Diana Silva com muito pouco espaço durante o jogo fez muito mais vezes o apoio o jogar entre linhas o segurar as centrais do Famalicão do que propriamente uma jogada no ataque à profundidade e no desequilíbrio e no banco do Sporting Fátima Pinto pedia aos adeptos que puxassem pela equipa nestes pozinhos finais do encontro fica de novo esta nota terceiro jogo com mais adeptos nas bancadas da história do futebol feminino em Portugal o segundo maior em jogos oficiais e o maior de sempre em finais de taça e aqui a legalidade as linhas e a posição legal para o golo do Famalicão finalização da Carolina Rocha para o 2 a 1 e para a alegria das bancadas depois aqui fica com a bola da AK que é minha ainda há tempo e faz parte faz parte e a juíza foi lá e sanou e sanou o problema mas de facto a Diana a Diana vai ser lesionada telespectador do 11 até 2014 nenhum jogo do futebol feminino em Portugal tinha passado dos 10 mil nas bancadas oito anos depois já tivemos oito jogos acima dos 10 mil nas bancadas vamos continuar passo a passo Diana Silva também é passinho a passinho porque ela saiu ali magoada e atenção que há há seleção não é? alguma preocupação com a Diana Silva bola para o canto do Sporting já vamos com oito minutos de compensação mas praticamente nestes últimos dois não se jogou o jogo o jogo esteve parado é natural que a juíza Ana Afonso tenha mais algum tempo bem a Xandra muito bem acabou é final de jogo o Sporting ganha a taça de Portugal pela terceira vez na história 2-1 ao Famalicão golos de Joana Marchand o Xander Davidson marcou o Carolina Rocha para o Famalicão já voltamos já 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 a seguir para todas as reações 11 na hora aqui no Canal 11 o jogo sempre em destaque no Sporting sempre envolvida nas ações quer defensivas quer desofensivas e teve muito bem também para a City no uso do Sporting nesta coisa foi uma final com quase 14 mil espectadores aqui no Estádio Nacional numa altura em que o Famalicão guardador e a subida na escadaria até para receber as medalhas algo que vocês sabem do que é que estamos a ver sentindo vocês foram duas jogadoras que já fizeram este trajeto um lado do Famalicão um lado pesaroso exato este trajeto eu fiz aqui 4 vezes infelizmente o de subir primeiras escadas preferi a subir em segundo lugar vão receber as medalhas obviamente é uma medalha que que fica finalista vencido edição 19 desta taça de Portugal o Famalicão procurava o primeiro triunfo ainda assim os adeptos estão como estamos a ver a deixar um carinho às jogadoras e um carinho merecido porque foi uma época extraordinária do Famalicão e obviamente de época para época de crescimento em crescimento de ano para ano que novamente na próxima temporada teremos o Famalicão na Liga BPI Edith e Ana a lutar também por títulos como lutou hoje o Famalicão fez uma época de excelência de muita competência esteve em terceiro lugar e até chegou a estar muitas vezes em segundo lugar e portanto é uma equipa é uma estrutura que está cada vez mais forte a massa adepta que trouxe todos para mim também são bons sinais vieram de muito longe é muito diferente de jogar em casa de jogar perto de casa mas o Famalicão respondeu bem eu diria que o Sporting é um justo vencedor o Famalicão é um justo vencido mas deu uma excelente resposta tem grandes individualidades e quem sabe no futuro não veremos novamente o Famalicão numa final seja da Taça de Portugal seja da Taça da Liga seja da Supertaça e a vencê-la e portanto há muitos bons sinais não só no Sporting e nas estruturas profissionais mas também em todas as outras que estão a crescer à volta disto A entrega das medalhas Fernando Gomes presidente da Federação Portuguesa de Futebol dá as medalhas Marcelo Rebelo de Sousa dá beijinhos portanto temos este momento aqui na tribuna presidencial com o presidente da Federação a entregar as medalhas às jogadoras da equipa vencida e Marcelo Rebelo de Sousa o presidente da República com todo o seu carinho e carisma transmitindo também esse carinho no fundo às jogadoras do Famalicão e os adeptos não arredam o pé porque mantém-se adeptos do Sporting grande parte deles mas também muitos adeptos do Famalicão que querem obviamente ver até ao fim a festa porque não deixa de ser uma festa a equipa perdeu do Famalicão foi derrotada na final por 2-1 golos enfim mais um para o Sporting marcou por duas vezes a equipa leonina só uma o Famalicão quando o Sporting ou a equipa do Sporting cá embaixo também na pista de Tartã olha para esse trajeto das jogadoras do Famalicão que lá em cima na tribuna recebem as medalhas de equipa de equipa vencida foi uma boa final Ana Teixeira uma final entusiasmante aquilo que disse há pouco queria recordar porque até 2014 nunca tivemos acima de 10 mil espectadores no estádio até 2014 2014 foi ali atrás há pouco tempo estamos a falar há 8 anos ou seja de há 8 anos para cá já tivemos 8 vezes em que o número foi acima dos 10 mil hoje voltou a ser acima dos 10 mil o número e nós viemos isso tivemos a ver isto durante a primeira parte praticamente toda não parou de chegar gente e portanto foi foi uma resposta muito bem dada de todas das duas estruturas porque isto é trabalho é promoção é marketing é apoio é as pessoas começarem a reconhecer tudo aquilo que as jogadoras fazem tudo aquilo que os clubes fazem para apostar e para dar condições a que todas elas respondam bem neste contexto de elite neste contexto de um futebol feminino de elite que é onde Portugal quer estar e parece-me que tanto uma estrutura como a outra tanto o Famalicão como o Sporting merecem estar aqui porque realmente dão as condições certas e necessárias para que cada uma delas e para que cada coletivo cresça e seja cada vez melhor e por isso parabéns às duas estruturas parabéns aos dois clubes um parabéns claro especial ao Sporting por ter vencido esta edição da Taça de Portugal um olhar também para as nossas repórteres Sara Freitas Maria Ana Oliveira que assistem também o flash a zona de entrevista rápida será daqui a pouco se calhar até vai já não vai ser tão rápida quanto isso vamos ter as entrevistas o denominado flash espaço estrangeirismo quando as jogadoras do Famalicão muitas delas já estão a fazer o sentido inverso ou seja já estão a regressar depois de receber a medalha Sara Maria Ana na presidencial na presidencial naturalmente muito acarinhadas pelos adeptos que durante toda a partida estiveram em apoio permanente à equipa na busca pela conquista pela terceira Taça de Portugal feminina ora o Sporting a sair aqui com mais um troféu para o museu no estádio José Alvalade para acrescentar mais esse troféu ao Palmarés Leonino o Sporting que conquista também o segundo título esta época recordo que iniciou a época a vencer a Super Taça diante do Benfica termina da melhor forma também com a Taça de Portugal que vai levar para Alvalade o campeonato esse ficou nas mãos da equipa encarnada mas aqui no Jamor é o Sporting quem festeja no fundo acaba por ser uma época Edito Fernandes uma época muito positiva para o Sporting nova equipa técnica Mariana Cabral ganha a Super Taça ganha a Taça de Portugal sendo que obviamente a Taça da Liga foi para o Sporting Clube Braga e o campeonato para o Benfica que era no fundo aquilo que as equipas mais queriam o campeonato Sim, normalmente aquilo que as equipas lutam é pelo campeonato mas obviamente em termos de títulos foi uma época bastante positiva por tudo o que fez e mais uma vez a conquista da Taça de Portugal a sua terceira Taça de Portugal portanto é um justo vencer hoje e obviamente que a época não foi totalmente positiva pelo facto de não ter sido campeão mas foi bastante positiva também por ter ganho dois títulos Dois títulos para o Sporting e uma época positiva numa altura em que Mariana Oliveira as jogadoras do Sporting vão iniciar o trajeto já estão a começar a subida passam ali pela pela zona que delimita a pista de Tartã e as bancadas estas escadas que estamos a ver mas vão começar a subir e vão sentir o carinho dos adeptos até lá chegar a cima o trajeto mais esperado para a equipa do Sporting quando aqui chegou no início da tarde ao Estádio do Jamor era assim que queria terminar este sábado este dia de final da Taça de Portugal vai subindo a equipa leonina na frente não consigo perceber quem vai já vai lá muito muito em cima sabemos que as escadas e os degraus são muitos como também já aqui fizemos referência durante a emissão no final vai a equipa técnica do Sporting Mariana Cabral João Almeida Rosa Gonçalo Nunes Beatriz Teixeira os técnicos que levaram o Sporting a mais uma conquista a segunda esta época depois da Supertaça no início da temporada diante do Benfica o Sporting a conseguir aqui arrecadar o segundo título desta época 2021-2022 vence pela terceira vez a Taça de Portugal Semenina mais uma vez levar este troféu desta vez não foi a prolongamento eu recordo todas as últimas vezes a equipa leonina só resolveu esta final no prolongamento hoje o Famalicão ainda esteve perto disso ameaçou empatar nos instantes finais do encontro mas foi o Sporting quem levou a melhor numa altura em que as jogadoras do Sporting já vão chegando à tribuna presidencial para receberem das mãos do Presidente da República a Taça de Portugal eu recordo que Ana Borges capitale leonina regressou hoje aos relevados esteve afastada por lesão recuperou pelo menos a tempo de ser lançada na segunda parte do encontro não entrou a titular mas naturalmente minutos emocionantes para a campeã do Sporting que pôde jogar nesta final da Taça quando já vão recebendo as medalhas das jogadoras do Sporting e a primeira quem liderava era Rita Fontemeia foi a primeira a receber a medalha das mãos de Fernando Gomes Presidente da Federação Portuguesa de Futebol todo o plantel está nesta altura a receber essa medalha as jogadoras olham com aquele olhar aquele brilhozinho no olho Ana Teixeira para algo que para elas é muito importante é uma carreira para muitas delas o início para Ana Borges enfim para as mais experientes já mais batidas nestas emoções mas ali muita lágrima de alegria e também de tristeza não é? É normal A Raquel ganhou títulos com o Sporting hoje vê o Sporting ganhar está no lado do Flamalicão Sim é sempre normal que aconteça isto só pode vencer uma equipa neste caso ganhou o Sporting o Flamalicão vai chorar não vai chorar só hoje vai chorar durante a próxima semana só vai deixar de chorar no próximo treino agora acredito que têm as férias merecidas também e portanto vamos aqui também olhar para o Sporting um justo vencedor estão praticamente a levantar a taça estão a finalizar aquilo que é uma época também de muito mérito e de muita competência e estas jogadoras acabam por merecer ser justas vencedoras parabéns à maneira como interpretaram o jogo não foi fácil condicionar ou sair daquela pressão que o Flamalicão montou assim é que naqueles primeiros minutos o Sporting teve que identificar teve que trabalhar teve mérito nessa identificação tanto as jogadoras como a estrutura técnica e estão lá em cima também aqui nós a vermos cá de baixo estão lá em cima para levantar mais um troféu parabéns ao Sporting Aí está a Soriana Mariana Cabral treinadora do Sporting à frente de Ana Borges a capitã ela que saltou do banco é o trajeto ainda de Ana Borges até chegar lá acima para primeiro obviamente receber a medalha de vencedora da Taça de Portugal e depois para elevar a taça aqui no Jamor para comemorar com os adeptos Edith grandes imagens imagens de festa imagens também do lado do Flamalicão compreensíveis por não terem conseguido as jogadoras do Flamalicão erguer o troféu mas estiveram no Jamor algo que por exemplo a equipa masculina não conseguiu ainda poderá consegui-lo no futuro mas foi a equipa feminina do Flamalicão que conseguiu chegar primeiro ao Jamor sim e não querendo dar a retira há pouco o que a Ana disse o Flamalicão este ano fez uma época extraordinária ele esteve na luta na segunda liga na primeira liga pelo segundo lugar pelo terceiro lugar até à última jornada quase e conquistou e vi uma final da Taça de Portugal não a conquistou mas chegou à final da Taça de Portugal obviamente que foi uma época extraordinária para o Flamalicão agora olhando para estas imagens estávamos aqui a relembrar e há pouco a Mariana dizia e bem verdade o Sporting ganhou as duas últimas as duas únicas Taças de Portugal agora ganhou a terceira foi contra o Braga no prolongamento eu estava presente e foi muito triste na altura e agora estava a relembrar dessas memórias de facto parabéns ao Sporting na altura ganhou e hoje ganha novamente a Taça já está ali a Taça já está ali para ser entregue Fernando Gomes Marcelo Rebelo de Souza Ana Borges aí está o momento no 11 e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto